1, 2, 3 Eu, você, ele e nós Eu, você, ele e nós Podcast três irmãos Podcast três irmãos 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu, você, ele e nós Eu, você, ele e nós Podcast três irmãos Podcast três irmãos 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu, você, ele e nós Eu, você, ele e nós Podcast três irmãos Podcast três irmãos 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu, você, ele e nós Eu, você, ele e nós Podcast três irmãos Podcast três irmãos 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu, você, ele e nós Eu, você, ele e nós Podcast três irmãos Podcast três irmãos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu, você, ele e nós Eu, você, ele e nós Podcast três irmãos Podcast três irmãos 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu, você, ele e nós Eu, você, ele e nós Podcast três irmãos Podcast três irmãos 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu, você, ele e nós Podcast três irmãos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu, você, ele e nós Eu, você, ele e nós Podcast três irmãos Podcast três irmãos Um, dois, três, um, dois, três, eu, você, ele, nós Eu, você, ele, nós Podcast Três Irmãos Podcast Três Irmãos Um, dois, três, um, dois, três, eu, você, ele, nós Eu, você, ele, nós Podcast Três Irmãos Podcast Três Irmãos Um, dois, três, um, dois, três, eu, você, ele, nós Eu, você, ele, nós Podcast Três Irmãos Podcast Três Irmãos Um, dois, três, um, dois, três, eu, você, ele, nós Eu, você, ele, nós Podcast Três Irmãos Podcast Três Irmãos Um, dois, três, um, dois, três, ha, ha Eu, você, ele, nós Eu, você, ele, nós Podcast Três Irmãos Podcast Três Irmãos Um, dois, três, ha, ha Um, dois, três, ha, ha Eu, você, ele, nós Eu, você, ele, nós Podcast Três Irmãos Podcast Três Irmãos Um, dois, três, ha, ha Um, dois, três, ha, ha Eu, você, ele, nós Eu, você, ele, nós Podcast Três Irmãos Podcast Três Irmãos Um, dois, três, ha, ha Um, dois, três, ha, ha Eu, você, ele, nós Eu, você, ele, nós Podcast Três Irmãos Podcast Três Irmãos Um, dois, três, ha, ha Um, dois, três, ha, ha Um, dois, três Podcast Três Irmãos Na área Na área Quem fala com vocês O Dito Chorró Do meu lado Meu brother Meu irmão Roberto Andrade Filho Fala aí meus irmãos Fala aí meu irmão Bom dia, boa tarde Boa noite Não sei em que horário Vocês estarão vendo Esse negócio aqui Mas eu já estou pronto Pra falar com vocês Boa noite, né Boa noite É, pô, agora é, né Domingão Começando a semana, né Dia especial Ô, vou te falar Sacanagem Não dá folga pro cara Nem no domingo, velho Cara prontinho Pra festar o dia inteiro Escolhe a melhor bermuda Que o cara tem Um chinelinho mais fresco Pra fazer resenha Mas eu vou te falar Assim, teve O pessoal falou assim É, vamos gravar, né Vamos gravar E vamos soltar no outro dia, né Eu falei Não, não tem como, cara O cara desse tem que fazer É ao vivão mesmo Ao vivasse Porque a galera do cara É gigante E a prova tá aí, ó Vem um tanto de gente aí, né Quem sabe faz ao vivo O negócio é que ele Não tem pressão não, rapaz E o tanto, cara Surreal o tanto de mensagem Que eu recebi no Instagram Assim, falando assim Cara, esse cara é meu irmão Não, eu joguei com esse cara No estadual Não, esse cara é foda Não, então a história é essa Eu vou pensar A família dele de irmão É 700 caras, velho Então Não, o cara é irmão mesmo Sangue bom, né E eu vou falar mais uma coisa, Robertinho Eu quero muito agradecer, assim Porque O podcast aí tá chegando aí Cinco meses Que a gente tá de podcast, né Exatamente E esse cara Desde o começo, assim Mano Te juro Desde o Aldo Negrete Aí Que foi nosso Que O primeiro boleto É o primeiro boleto Foi o Negrete, né Não, é Dez episódios, sim Aldo Negrete E esse cara junto com nós Mandando mensagem Falando, ó Tá top Tá foda Compartilhando a gente Mas é por isso que o povo gosta dele, cara Ele não é só o craque, não Ele é coração também, meu filho É Não é só Deixa a camisa, né Da galera Deixa a camisa É isso aí Eu sei de muita coisa que ele faz aí pra muita gente Cara, vale a pena demais Não é só o craque, não Fora das quadras também Bate um bolão Então eu quero agradecer a presença aí do meu amigo William Rocha Fenômeno Ó, que isso Eu que, né E agradeço imensamente, né Pelo convite de vocês Ó, valeu Quando Quando vocês fizeram o convite Eu Eu aceitei prontamente, né Porque É tudo que é ligado A Araguari aqui Eu Eu sigo com muito carinho, né Porque Que massa, cara É a cidade que Que me deu projeção, né A cidade que me colocou no cenário do Do futebol Acho que Se eu não tivesse passado por aqui Nada da minha história Aconteceria, né E tem os planos de Deus E eu acho que Quando é plano de Deus Acontece tudo Mas Se Deus me trouxe aqui, né Na nossa terrinha E E daqui eu ter Ter tido essa projeção Então Tudo que é ligado aqui O projeto de vocês Muito bacana Tenho acompanhado aí Obrigado Né E pra mim é uma honra, cara Né Não é demagogia nenhuma A honra é nossa, mano Mas uma honra E muito obrigado Por esse convite Espero que seja Seja um dia Um dia fantástico Já começou bom pra caramba Meu filho Aqui não tem Eu vou te falar O boleiro em si Lógico que todo mundo conhece A parte do De dentro da quadra ali Mas o povo não vê Essa dedicação A história O caminho Que o cara começou Geralmente não é Uma estrada fácil De caminhar É uma subida Brabo negro Que tem que correr mesmo Abraçar os negócios E peitar forte, né Não é só correr Lá dentro do campo Em 40 minutos, não Essa é a parte fácil O espetáculo é bom É, a gente fala Que os 90 minutos É a parte mais fácil Caraca Mas o que envolve Até você chegar Aqueles 90 minutos ali É muita coisa E não só pra nós Mas pra todas as pessoas Que envolvem Desde a minha família Quanto a família Do presidente do clube Quanto a família Do roupeiro do clube Então, a partir do momento Que você tá ali Nesses 90 minutos Você não tá representando Só você e sua família Você tá representando Toda uma comunidade Que às vezes Não aparece Mas essas pessoas São extremamente Importantes Pra todos nós Então Essa estrada É muito longa Então Se você não Não tiver Um foco total mesmo Hoje a gente Tava até conversando Em casa Se você não tiver Um foco total Naquilo que você quer É difícil É a estrada Do atleta profissional De futebol Né O cara fala Não, é qualquer É igual a qualquer emprego Mas Eu não posso Passar isso adiante Porque não é Né Então se você não Se abdicar Né Das coisas Que Que geralmente O mundo Te dá com facilidade Você acaba Não Não chegando Aonde Onde 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 É os seus sonhos Né Onde É que Você tem Seus sonhos Cara Eu vou te falar Eu tenho certeza Você já tinha talento Ou você foi Que é cara Que foi persistente Correu atrás Do sonho Eu acho Que eu fui Mais o persistente Né Fui mais o persistente Gostava demais É Tinha muitos Muitos outros Né Outros Outros Atletas Aqui em Araguari Com muito mais Qualidade Que Né Que a minha Mas Eu já falava A vontade sua Era a maior Eu falava Com meu pai Com minha mãe Eu tinha 10 anos Eu já falava Pra eles Vocês me abraçam Aqui Que com 12 anos Eu tô indo embora Caraca Minha mãe Que isso Eles não levavam A sério Mas Eu tinha isso Comigo Sabe Eu tinha que Que eu tinha que romper Que se eu Quisesse virar Né Um atleta profissional De futebol Eu tinha que Abdicar De tudo É Pra realizar Esse sonho E foi o que eu fiz Cara Eu vou te falar Em todos os exemplos Que a gente conhece Hoje É Eu perguntei isso Mas independente Da resposta É onde a gente Vai chegar E eu sei Que a dedicação É o que faz Ir mais longe Porque você pega Eu vou falar Todos os grandes atletas Você pega aí O Juco Tchão Ronaldo Que já tá Com idade Pra bola Não é melhor Destacando mais Que todo mundo Por quê? Porque ele quer mais Que todo mundo Ele treina mais Todo mundo No basquete É a mesma coisa E eu vou te falar No profissional também O cara pode ser empresário Pode ser youtuber O que for O que dedica mais É o que vai chegar Mais longe Então eu já sabia Que você era Muita dedicação William Eu falei certo Tem que ter talento também Você não falou Não é mais um pouquinho Tem que ter Tem que ter É o William Rocha Ou o William da Rocha William Rocha William Rocha mesmo É o William Rocha O que você trouxe Você trouxe pra nós Eu trouxe duas Duas camisas Do meu atual clube Com muito carinho Eu trago pra vocês A camisa A camisa de jogo Número 14 Caraca O bolo Eu vou pegar aqui Já veste aí Pode ficar à vontade Número 14 Que é um número Que me cerca Pois é O 14 você escolheu Ou não O que é o 14 É essa O número 14 É a data do nascimento Do meu irmão Meu irmão que faleceu Não sei se vocês Devem conhecer Foi notório na época É o Rocha Então É um incidente Bem estranho O dia do Nascimento dele É uma homenagem É uma homenagem Pra ele Que é um cara Que eu acho Que teve Suma importância Pra o que eu vivo hoje Pra tudo que eu consegui É uma pessoa Que eu amo demais E independente Se ele tá aqui Conosco ou não Eu tenho certeza Que ele tá Tá vendo aqui É um cara que Todos os meus jogos Ele tá junto comigo Todos os meus gols Eu comemoro pra ele Então Isso não só pra mim Mas toda Toda a minha família Eu acho que Quando eu entro em campo Não tá só eu Mas tá meu pai Minha mãe Meu irmão O Gilson também Então É pra nós todos E eu carrego esse número 14 Com muito carinho E respeito É isso aí Poxa vale mais Até porque A gente já falou Que todo mundo Quer ser seu irmão Tem esse sonho Do cara gente boa Quem não quer abraçar Um irmão igual você Mas esse era Seu irmão de sangue Você sabe que Meu cunhado O Ricardo Ele era muito amigo Do seu irmão E o dia que eu falei Pra ele que você vinha aqui Ele me contou assim Que eu não sabia Que você era irmão do Rocha E tal E ele pegou e me falou Falou assim Cara É o William Ele era irmão do Rocha O Rocha ajudou ele demais Na época que ele começou a jogar E eu nem sabia Assim desse negócio Teve essa parada mesmo Então assim É Muita força Até muito Assim Coisas que Deus faz Deus faz assim Algumas coisas Que nos fazem lembrar Até a rua que nós descemos A rua que nós descemos Pra mim realizar meu sonho Foi a rua que eu desci Pra fazer o velório dele Então foi Um marco na minha vida Assim Porque é um cara que Que ele era Eu acredito que ele era O centro da nossa família É É um cara que Que ligava todas as pontas Né E quando ele se foi A gente teve que Se recon... É Refazer Se recon... Se conectar novamente Né Pra Pra que a gente Pudesse Continuar como família E E com amor Né Que ele Que ele sempre Prezou por todos nós Né O pai tá aqui Meu irmão tá aqui São duas pessoas que É homem demais Minha mãe tá Tá na igreja Mas Assim É É um cara que Que tá conosco Né Eu tenho certeza Que ele Que a minha tropa Tá aqui Mas Ele tá aqui também Quando reúne então Ele não falta Né Exatamente Ó Mas me fala aí Esse amor na bola É desde moleque Cara eu lembro Eu lembro da Copa Desde a Copa De 1994 Nó É Desde 1994 Quando Não Você não tinha dado Pra lembrar isso não Cara Então Mas tem um marco Que eu vou falar Pra vocês Que Eu acho que todo mundo Lembra né Nós É Meu pai Veio pra Pra Araguari Nessa época E até Foi um jogo Brasil Estados Unidos Num calor De 40 graus E aí Eu tinha Eu tinha O Leonardo O Leonardo Opa Leonardo Cotovelo de feia Exatamente Então eu tenho Esse lance É o primeiro lance Que me vem na cabeça É esse Leonardo Dando a Cotovelada Claro Sério Exatamente Então Eu lembro Que eu A minha casa Tinha uma escada E eu Olhando assim Aí tinha a escada E eu olhando A televisão E o Leonardo Dando a cotovelada E eu chorando Né E todo mundo Naquela época Clicificando ele Mas não foi a intenção Cara Você já viu que lance O cara segura E que larga Tipo assim Me solta Que eu vou correr Exatamente Não era muito pra pegar Né E ele era O craque O craque Da seleção Mas então é o lance Que Se bem que foi bem Substituído na época Exatamente Mas ele era a esperança Né Aí veio o Mazinho Né Na época O Mazinho Colocou a camisa 17 Ele Fez uma copa Tremenda também E Caramba Mas eu vou te falar Você é apaixonado É E desde essa época E aí Através dessa época Eu fui Aí eu fui alimentando o sonho Porque o sonho Você tem que alimentar ele Todos os dias Né Porque não adianta eu sonhar Eu podia ter sonhado Aquele dia Mas no outro dia Eu ter levantado E não lembrar o que aconteceu Estaria um sonho morto Então eu falo Então eu falo que o sonho Você tem que alimentar Todos os dias E a partir daquele dia Eu comecei a alimentar Meu sonho Eu falei Cara Eu acho que é Algo que eu quero Mas eu não sabia Se eu tinha O dom pra isso Né Mas Eu tinha o dom pra isso Deus O nome você tinha já William Rocha É um nome bom Pra caralho Jogado William Rocha Você já Cara É nome referência Parece que é um xerifão Lá mesmo Sabe Esse cara aí É foi até no Paulista De Jundiaí Quando eu comecei Que colocou William Rocha Porque era Aqui no Manchester Era o William Negão Quando eu cheguei No Paulista De Jundiaí Era o William Pereira E aí quando eu fui Subir pro profissional Eu tinha 17 anos Aí o assessor De imprensa Do Paulista Falou Cara O William Aí eu sempre falo isso Né Brincando Quando eu vejo Um nome estranho Eu falo Cara O Galvão Não vai falar isso nunca Aí ele falou William O William Pereira O Galvão Não vai falar Esquece O Galvão Não vai falar O William Pereira Aí ele falou Cara O William Rocha O Galvão fala Mas o William Pereira Não fala Pode ser o William Rocha Pode ser Caraca Ficou Mas se saiu E o Galvão Puxava o R Pra falar William Rocha Então Acabou que eu não tive O porteiro Na voz dele De ser transmitido por ele Vou falar Aguente Pedi pra ele falar Uma vez Tá lá agora Acho que a força do programa Eu acho que dá Pra gente chegar lá E você saiu Saiu moleque Daqui de Iraguari Saí com 12 anos 12 anos Igual você falou Pra sua família Abraça 12 anos Cara Com 12 anos Pra onde E naquela época Não tinha telefone E meu pai Tinha ido Pra Porto Seguro Meu pai tinha ido Pra Porto Seguro E ele ligava De 3 em 3 dias Tipo de orelhão Isso E o pai do Vinicius O Vinicius O bombeiro Até de Uberlândia Daqui de Iraguari Mas eles servem em Uberlândia Que é o Jânio Dilton Que é o pai dele São duas pessoas Que em todo lugar Que eu falo Sobre eles Porque Também A gente tem que exaltar As pessoas que nos ajudaram No começo Que era um momento mais difícil E eles Foram duas pessoas Com a Rosemary também Que é a mãe dele Que me ajudaram Nesse momento E ele tava indo Pro Gama E ele me Gama de Brasília E ele me fez Esse convite Né E eu falei pra ele Cara Não posso fazer Eu não posso Te falar que eu vou Porque meu pai Não tá aqui Eu não posso responder Sem meu pai Ligar pra minha mãe E perguntar Né Aí Meu pai não ligava Meu pai não ligava Meu pai não ligava Era o dia de ir Eu falei pra minha mãe Ah Você só avisa Meu pai Que eu fui Cara E aí E aí eu lembro Da Né A gente fez A rotatória Em casa ali Passando Minha mãe chorando Na Minha mãe chorando No portão E depois daquele dia Né Graças a Deus Eu Eu falo graças a Deus Não voltei mais Pra casa da minha mãe Porque graças a Deus Eu Deu certo Deu certo Então Eu fui Depois aí Meu pai veio De Porto Seguro Aí foi lá Me visitar Ainda chegou lá É uma situação Precária do caramba Né E eles falaram Era isso lá na época Lá Era E eles falaram Vambora O que você tá fazendo aqui Eu falei Não Eu vou ficar aqui Eu jogo bola aqui E bora E eu vou ficar aqui Não importa o lugar Eu quero jogar Exatamente Eu fiquei E graças a Deus Através de lá É Eu peguei seleção de Brasília Na época E aí Era só o país Que falava a língua portuguesa E aí O Baroninho Que era treinador Do Paulista De Jundiaí Me viu lá Quando ele me viu Ele anotou meu nome William Pereira Exatamente William Pereira E aí Ele colocou meu nome E pra você ver Quando as coisas É pra acontecer De Deus Eu creio muito Que Deus é tudo Nas nossas vidas Ele Ele anotou meu nome Só que a próxima cidade Que ele ia parar Era aqui em Araguari Ele ia vir de Brasília E ia parar em Araguari Quando ele chegou aqui No Manchester Ele fez a peneira E selecionou Todos os atletas E aí o Reinaldo Que é outro cara Que eu tenho que exaltar O Reinaldo Agindo Dixo São três pessoas Que eu tenho que exaltar aqui Porque eu não posso Deixar de falar deles Na minha história São pessoas Muito especiais Também contribuíram Muito pra mim E eles E o Reinaldo Falou pro Barone Falou Na época Era o Baroninho Até foi campeão mundial Pelo Flamengo Falou Cara Eu queria que você Visse aqui o William Ele tá no gama Assim, assim, assim Aí o Barone Falou Pô, peraí Aí ele abriu o caderno É o meu turno É o mesmo É o mesmo Então eu quero ele E aí Ele falou Não Quando ele vim de férias Aqui Ele fica uma semana Lá conosco Pra ver se ele gosta mais Do paulista Ou do gama Sim Aí você podia escolher Você já começou bonitinho Na foto É, aí eu vim Para Guari Aí fui pro paulista Fui pro paulista Cheguei lá no paulista Paraíso Lá no gama Foda Lá no gama Eu tinha que dobrar Minha cama Tinha que limpar O quarto Tinha que comer Só feijão E calabresa Hoje eu não posso nem Ver calabresa Na minha frente Meu Deus Ai, eu pedi pizza De calabresa Mas vou comer Sacanagem Não, mas eu pedi Uma de marguerita Também E aí Cara Eu falei Eu chego no paulista O paulista Quarto de finais Da Copa do Brasil Um banquete Todos os dias Para almoçar Para jantar Pô, falei Que isso Achei o lugar Falei Não Aí o barulista Não, eu quero você Vamos assinar Você vai ficar aqui A partir de agora Só que era agosto Era agosto E não tinha mais matrícula Na escola Liguei pro meu pai E falou Não tem mais matrícula Na escola Sem estudar Você não fica Falei Boa Boa Tá certo É isso aí Sem estudar Você não fica Falei Não é possível Voltei para Guari Só que lá no gama Eu já tinha um dinheirinho Todo mês E aí eu falei Cara Já estava profissa É tipo assim A gente tinha uma ajuda De custo Todo mês Uma bolsa Falei Cara Meu Deus Agora vou voltar Para a casa do meu pai Vou estudar E aí E aí Surgiu o Edson Da Joyart Me levou para trabalhar Na Joyart Aí eu fui trabalhar Na Joyart Cobrador Nos últimos quatro meses Até chegar a janeiro E ir para o paulista Aí eu fiquei estudando No estadual Os últimos quatro meses Terminando Trabalhando lá na Joyart E depois Eu fui para o paulista Paulista Exatamente Aí depois daí Graças a Deus Só bola Exatamente Cara No paulista Você estava com quantos anos? Eu estava 15 anos 15 anos Cheguei com 12 No gama Aí a gente retornou A Araguari Aí eu voltei Para o gama E aí depois do gama Fui essa semana lá E nessa semana Eu voltei Para a Araguari Fiquei quatro meses E nesses quatro meses Mas com 15 anos Na verdade Era seu pai Que assinava Os negócios Para você ficar E tudo Era menor Cara E eu acho que hoje Nem poderia mais Porque do jeito Que você ficou mais Ou ainda tem essa opção Para o cara sair De uma cidade De 12, 13 anos Não tem Não 14 anos hoje 14 anos Para morar Mas tem muitos pais Que estão preferindo Ir morar em outras cidades Muda junto Com a criança Mas que eu não concordo Que é algo que eu não concordo Porque É Eu vejo que A criança Tem que ser criança Entende Porque a partir do momento Que eu pisei No Paulista Eu não tive Eu não fui mais criança Entendeu Eu já fui um adulto Você era comprado diferente Eu já tinha hora Para treinar Hora para almoçar Hora para jantar E hora para dormir Entendeu Então você não é mais criança Você não é a mesma pessoa De 15 anos Que todo mundo é Que o pai levanta Para ir para a escola Que você vai para a escola Depois da escola Você fica com a menininha E depois Você entendeu Não Eu não tive isso Você perdeu a adolescência todinha Todinha Dos 12 mil para frente Eu não tive nada E isso depois Foi cobrado lá na frente de mim Entendeu Sério Lá na frente É Lá na frente Eu Eu quis fazer O que eu não fiz antes Entende Então é isso Que hoje os pais Não entendem A gente fala A gente ensina A gente fala Porque cara A criança Tem que ser criança 12 anos Ela Ela quer ser jogadora Sim Ela quer ser jogadora De futebol Beleza Só que você também Tem outros meios Ela também quer ir no cinema Quer pegar uma gatinha Quer dançar na boate Perfeito Você quer ser jogador Você quer brincar de bola Você não quer fazer fundamento Você não quer correr 5 horas seguidas Em volta do campo Fazer abdominal É Você não quer fazer essas coisas Entendeu Então dos 10 aos 14 anos Você meio que amaturece essa ideia Ver se esse Né Ver se esse Sim Esse menino Essa criança Quer ou não Porque chegou com 14 anos Mas ela já pulou na piscina Ela já Já soltou pipa Ela já foi criança Já dormiu Comeu errado Exato Ela foi criança Né Que a criança não tem limites E aí o pai mudando O menino começa com 11 anos Viver uma vida De treinar Profissional Pra casa Escola Treinar pra casa Escola Esse menino com 18 anos Será que é isso que ele vai querer? Entende? É Tem uma galera Eu conheço uma galera Não do futebol Mas que já foi atleta Em outras áreas E teve um nível altíssimo De treino Assim sabe De karate De natação mesmo O Dennis Você vê que falou isso Verdade Treinou em altíssimo nível Aí a hora que o cara chegou A vida inteira alto nível A hora que o cara chegou a 19 anos E pegou Estopal da barraca E foi namorada Caralho Quer pegar uma mulher Teve uma história mais Assim Que a do Dennis foi isso Mas o Dennis terminou E falou Não vou mais viver isso Mas uma que tava no meio da competição Ela jogava tênis Largou a raquete Ela no meio da quadra E foi embora Nem terminou o jogo É mesmo cara Nem terminou o jogo E ela era profissional A número um do ranking Na época É bem isso cara No meio do jogo Tipo assim Ela jogou o primeiro set dela E eu volto Ela Pois a raquete Lá e foi embora Não era a vida Ela se sacrificou muito Muito jovem Não era o momento E não era o que ela queria E é o que você falou Será que vale a pena Porque o que acontece É que é uma perca Que você não vai ter Como resolver isso mais Não vai voltar Não vai voltar Nunca mais ela vai ser criança E ela perdeu Exatamente Eu tenho isso comigo Que eu queria ter sido criança Entende? Não que meus pais me impuseram Eu sair não Até foi o contrário Foi o eu Eu que quis Você não seria isso mesmo Mas No seu caso não foi tão errado E mesmo assim Ainda tem um peso Exatamente Aí depois eu chego Eu chego no Paulista Com 17 anos Eu subo profissional E tava ganhando uma grana Na hora que você subiu pro profista Você já ganhava uma graninha Então aí eu já tinha meu salário Já tinha carteira assinada e tal Mas aí eu subo profissional Eu nunca tinha bebido Nunca tinha bebido Eu nunca tinha saído pra noite Entendeu? Eu nunca tinha sido O que todas as pessoas tinham sido E aí eu pego um vestiário Com Alex Oliveira Munhoz Entendeu? Porra Bora lá E os caras ídolos Porque você chegou a perder Os caras já eram ídolos Mas eu tava William, vamos E eu boa praça com todo mundo Nunca fui Vamos Aí eu vamos Vamos, vamos, vamos Vamos E vamos Vamos embora Entendeu? Porque você não Todo dia Acabou não viveu Eu não vivi O que todo mundo Né? E não era o momento De eu viver E os caras já sabiam a diferença E você não sabia Exatamente Ficou muito intenso isso aí Exatamente Então é isso Você acha que te prejudicou isso aí Lá na frente Em algum ponto, cara? Prejudicou Eu tenho Plena convicção Que na hora que eu entendi O que o Hoje eu vejo O que o mundo Podia me proporcionar Através do futebol E eu me perdi Aí foi que eu me perdi Entendeu? A facilidade Do que o futebol me deu O futebol me deu Muitas facilidades Que eu achava Que não era fácil Entendeu? Mas no futebol É muito fácil Né? Pra tudo Você chega Você chega Numa 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 Restaurante Tem dez pessoas Na fila Você não pega a fila Entendeu? Então você é o primeiro A entrar Entendeu? Então você começa Umas facilidades Que a vida Um mundo que não é tão real Não é tão real Exatamente O mundo real não é tão assim Na verdade Exatamente Então você começa A ter umas facilidades Que O voo é mil reais Você Você tem o cara Que te paga Trezentos reais No voo E você vai andar De vinho Entendeu? Então É muitas facilidades Você começa A acontecer E eu não estava Preparado Para essa tanta facilidade Com dezessete anos Entendeu? Quando eu cheguei Aqui em casa Com brinco na orelha Com brinco na orelha E raspar da perna Meu pai Minha mãe chorou Que isso O que eu fiz com meu filho? Meu pai está lindo Deixa eu mentir Raspar a perna Não Raspar a perna Não Raspar a perna Rapazinho Do cabelinho Na régua Volta o cara de brinco Raspar Metrosexual Total É uma história Tão interessante Que é uma das Das melhores Que eu tenho Assim Eu tinha Eu tinha uma namorada Na época aqui Em Araguaria Ela é de Araguaria E eu vinha visitá-la E eu tinha feito E eu morava Com a Que eu chamava De tia Que é uma pessoa Também Que foi primordial Na minha vida Assim Que é a tia Neuza Lá do Paulista de Jundiaí Que é até mãe Do Breno Hoje Eu chamo ela de mãe E o Breno De irmão É porque eu morei Junto com os dois Mais um irmão Exatamente E aí Através Do Breno Com a tia A gente fez uma festa De aniversário Para essa tia Neuza E toda vez Ela vinha aqui Para a casa Dos meus pais Passar tipo Natal Ou passar algum dia Que eu vinha Ela vinha E tal Cara E ela trouxe Na época Era um DVD ainda E ela trouxe o DVD Do aniversário dela Aí beleza Pôs a televisão Lá E pôs o DVD E eu fui levar Na época Minha ex-namorada Em casa Beleza Fui lá levar Ela pôs o DVD E tal Só que eu esqueci Cara Que lá eu usava brinco E na casa do meu pai Eu não usava brinco Meu Deus do céu Quando eu volto Da casa dela Estava meu pai chorando Minha mãe chorando Minha tia chamando Eu de marginal Que loucura Meu Deus Eu Eu com brinco Desse tamanho Cara Que que você foi fazer Em São Paulo Pelo amor de Deus Olha aí Marginal Para cima Que isso Meu pai chorando Minha mãe Minha tia Meu irmão doido Tipo assim Sabe Parece outro Eu falei Caraca Tipo É uma coisa Que é Exatamente Então Olha para você Minima coisa Que talvez Talvez a minha família Não estava preparada Para tudo aquilo Que eu estava vivendo E eu também não estava preparado Para aquilo Para aquilo tudo Que eu estava vivendo Entendeu Então eu acho que Todas as fases da vida A gente tem que Tem que passar por todas Essas fases Independente da profissão Que a gente tem Você tem que ter o estágio Completo Você não pode pular uma fase Exatamente Exatamente Até porque Quando você faz isso Você mexe com toda a estrutura Porque não é Só você Que se sacrifica Porque quem está próximo Que é a família Que fica torcendo Para você E está longe A hora que tem Uma decepção lá Cara Os caras pensam assim Não Eu não estava junto Impacta de uma forma Diferente A família Mas você conseguiu Manter depois Eu vou te contar Uma história Assim Nossa diretor Aqui Eles Cara Sempre normal Normalzão Era E eles só Trabalhavam de calça Só trabalhavam de calça Colorzão 45 graus E eles só de calça E lá na empresa Todo mundo trabalha De bermuda Que é uma liberdade Que a gente dá Para o colaborador Eu ia ter vergonha Alguma coisa do tipo Aí teve um réveillon Que ele tomou muito E ele caiu no chão Lá da casa Os robertinhos E a calça Estava um pouco rasgada Ele olhou a calça E falou assim Ai mano Que que é isso Na perna do cara Parece que tu pintada Essa perna E aí já pegou E vamos olhar Vamos olhar E rasgou a calça dele Assim Olha o que ele viu Cara A perna Tu tatuada Assim Tu tatuada Não Não foi foda O cara Escondeu a tatuagem Da família Tipo assim Uns 3 anos Escondendo a tatuagem Da família Andando só de calça Só que aí Depois desandou A hora que nós descobriu Ele falou Agora toca o foda Você tatuou até a cara Agora Virou um gibi Cara Estou vendo ali É muita tatuagem É faca Não E é isso É faca Minha cabela É mais ou menos isso aí A fase dele Da tatuagem É Cada fase Então eu acho que A gente tem que respeitar isso E do atleta Muito mais Entendeu Do atleta Muito mais Com 17 anos Eu duvido Teoricamente Hoje 17 anos O cara não experimentou Alguma bebida alcoólica De 17 anos Eu não tinha experimentado ainda Entendeu E quando eu experimentei Falei E porra E você chegou a tomar Um porrizão Não E aí Na época Muitos amigos meus Fumavam E aí Só que eu tinha Na minha casa Era massa fumar Só que eu tinha Na minha casa Que Pô Cigarro Esquece Isso era uma coisa Que não Exatamente Então pô Tinha dia De eu ficar Tipo Bêbado E os caras Dá cigarro E eu pegava Cigarro Jogava no chão Pisado Tipo assim Mas eu Era uma coisa Mas aí é uma coisa Que eu já saí Ensinado de casa Entendeu Não foi o mundo Que me ensinou Eu já saí Ensinado de casa Mas se eu não tivesse Isso em casa Poderia ter Alguma coisa Que eu ia fazer Então foi muita coisa Que o mundo Foi me ensinando Não 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 aqui Meus pais Meu pai Minha mãe Aprendeu sozinho Teve que aprender Sozinho Na marra Porque assim Na verdade O que você teve De muito bom Foi que você teve O caráter Já que a gente Aprende como criança Mas é dos 12 Vamos falar Até uns 20 Que você pega A malandragem Do mundo E nessa hora Você teve que aprender Sozinho Só que você já tinha Vamos pensar Um caráter Dos princípios Muito bem formados Que a gente aprende Quando é criança E foi o que te salvou Se você não tivesse Um princípio Muito bem formado Um caráter Já preparado Para o mundo Você ia cair Nisso aí Você não volta não A gente sabe O estrague que acontece Exatamente É o que acontece Com muitos Hoje Muitos atletas Que hoje chegam Com 17, 18, 19 anos E não conseguem Dar esse Esse passo adiante Para o profissional Porque São os estágios Estágios Dos 13 Dos 12 Aos 15 Aí depois Dos 15 Aos 17 Dos 18 Aos 20 Dos 20 Para o profissional Isso é Tem que ser Nessas Nessas etapas São poucos Que são igual O Neymar Que chega com 17 anos E vai No profissional Entendeu São poucos Você vai ver Pouquíssimos Entendeu Então É o que a gente É o que eu falo Você tem que estar Preparado Para todas as etapas Mas você acha Que tem perigo Da família Perder o time Assim Por exemplo Eu sei De um moleque Que é Puta de um goleiro O cara é foda Goleiraço Moleque goleiraço Só que aí Você vai ver O moleque Dez anos O pai Não Eu não Deixo ir A mãe Não Eu não deixo ir Sozinho Não quero Não quero Vou deixar E decidir Quando ele tiver Com 16 17 Já não é tarde Demais Quando chega Nesse ponto É tarde É tarde É por isso Que eu falo Para você Se você Tem Hoje Alguém Estiver nos assistindo Que tem um filho Que tem esse sonho Você tem que já Moldar ele Dos 10 Aos 14 Porque a partir Dos 14 Você tem que começar A dar Objetivos Para ele Objetivos Que eu falo O seguinte Olha Eu vou levar ele Para o São Paulo Com 14 anos Aí você vai ver Não No São Paulo Ele não passou No teste Então Espera aí Então no São Paulo Ele não passou Então vamos Para uma equipe menor E assim por diante A gente vai E depois Peneira Você fala Levar nas peneiras Nos times Exatamente Mas antes do 14 É ilusão Entendeu Antes dos 14 É ilusão Porque 14 anos É que você pode alojar Alojar Que é É você morar No alojamento Do clube Antes disso Você não pode alojar Antes disso O pai tem Se deslocar Para aquele Para aquela cidade Mas se deixar Para muito depois Também Aí fica tarde E o moleque Perde o time De virar um profissional Lá na frente Exatamente Aí são poucas Poucas histórias Que a gente vai escutar Dos 17 Para frente Que o Menino Virou Muitas A gente vai contar 10% Das histórias De jogadores Que viraram Profissionais De verdade Depois dos 17 Você acha Que tem a ver Com treinamento Isso aí Tipo O treino Do clube Que é diferente Porque o cara Não pega o ritmo Do profissional Com essa idade Não É o que eu falo Para você Você começa A moldar Seu corpo Então Você começa A moldar Sabendo Que você tem Que acordar No horário Almoçar No horário Treinar No horário Ir para a escola No horário Eu acho que ainda Hoje tem uma outra coisa Que é o seguinte Quando você vai Para o clube novo E eles querem Muito novo Porque é um investimento Que eles fazem E eles querem Recuperar antes Então eles querem Pegar um moleque Com 13, 14 Com 17 Já está jogando Para subir Para o profissional E começa a ganhar Grana com o moleque Então se o moleque Chega lá com 16 anos Aí ele tem menos Tempo de carreira Não dá para explorar Tudo que o moleque Dá para produzir Você foi fantástico No seu ponto de vista Que é isso mesmo Hoje Antigamente Você tinha Até os 20 Porque o futebol brasileiro Passa muito Daquela competição Da Taça São Paulo Sim Ou a Taça São Paulo Hoje a Taça São Paulo Antigamente Você ia a Taça São Paulo Até 20 anos Hoje em dia A maioria dos times Vão com jogadores Até 18 anos Então você tem Dos 16 aos 18 Para você formar Você chega lá dentro Exatamente No máximo Porque ele é o top Exatamente Hoje você tem atletas Com 20 anos O cara fala Pô ele tem 20 anos Ah não legal Então não quero não Entendeu Caraca Exatamente Antigamente não Na minha época Pô 20 anos Você jogando A Taça São Paulo Topíssimo Topíssimo Hoje 20 anos Você já tem que estar No profissional Perfeito Voando ainda Porque senão ainda Exatamente Você tem uma parceria Dessa também De levar atleta Para lá Não tem Alguma coisa assim Tem Graças a Deus Assim Eu pude Ao longo da minha carreira Eu pude Tendo alicerces Assim E teve Algo Que aconteceu comigo Que foi O ano O ano passado Que a minha esposa Ficou grávida E os últimos 3 meses Ela não pôde Andar Com facilidade Então eu não podia Ir para algum Clube longe E eu já Vinha fazendo Eu já pensava Em a hora Que eu parasse Eu ser um agente Eu pensava Mas não sabia E já trabalhava Com isso Porque eu já tinha Alguns atletas Que eu ajudava Mas eu ajudava Daquela forma Assim Será que é isso Mas aí A partir desse momento Que eu fiquei 7 meses parado O meu O meu empresário Hoje Que é um nenenzinho Também é uma pessoa Muito especial Na minha vida Ele abriu as portas Do escritório dele Para mim E me mostrou Como é O dia a dia Né De um agente E tudo mais Eu falei Não é isso que eu quero E aí eu comecei A colocar Gás Gás nisso E graças a Deus E graças a Deus As coisas vêm E já pegou Alguns moleques Foda já Que estão destacando Já Cara Tem alguns Hoje por exemplo Foi uma grata Surpresa Hoje estreou No profissional Do Bragantino O Hélito Até o Camisa 33 Entrou contra o Palmeiras Que é nosso É um moleque seu É Então Para mim hoje Até o Pedro Que é Que é um O cara que a gente Tem uma parceria Que é um cara Que eu tenho certeza Que a gente vai caminhar junto A gente sonha junto Com isso Ele me ligou O Hélito entrou Eu já coloquei na televisão Fui lá assistir E foi bem Foi bem Foi pouco tempo Ele entrou com 31 Assim né Então ele teve 15 minutos Mais para adaptação mesmo Exatamente Então E a história dele Até com o Hélito É interessante Eu acho que tudo é Tipo assim Como que eu falo para você Cara Nada é por acaso Entendeu Você nunca vai conhecer Uma pessoa por acaso Pô conhecer essa pessoa Por acaso Lá na frente Você vai entender O porquê que você conhece Essa pessoa E eu conheci ele Quando eu joguei no Oeste Quando eu joguei no Oeste Barueri Eu conheci E eu fazia mano a mano Com ele E eu estava com esse pensamento Quando eu parar Eu vou ser agente E aí eu falava para ele Você vai ser meu jogador E aí As coisas coincidiram E hoje A gente está junto Nessa parceria Junto com O meu empresário Meu empresário Abriu as portas Do escritório para mim Para essa parceria E não é todo mundo Que faz isso Ele abriu o escritório Para mim Eu sou muito grato A ele por isso E as coisas A gente vem construindo Seu agente Então foi um cara Que somou Que você e tudo mais Tanto é que você se inspira Para continuar fazendo O que ele faz Cara sangue bom Mas nesse meio Um dos maiores vilões Que a gente conhece São os próprios agentes Não são não? Cara depende do agente Sabe Eu acho que tudo na vida Tem os bons e os ruins Tudo Tem os bons e os ruins Então Eu sou muito grato ao meu Eu tive dois na vida Eu tive o Gilvan Que eu fiquei até ele Até o ano passado E ele era parceiro do Nenê Que é esse outro de Campinas Que hoje é que eu tenho Essa parceria com os meninos Mas eu não tenho O que reclamar de ambos Sempre foram muito corretos comigo Sempre dedicaram Suas vidas Para a minha carreira Então eu não tenho Por isso Que eu hoje Confio Confio Que eu acho Que os ensinamentos Que ele me ensinou Acredito que são os ensinamentos Lógico que eu tenho Minha maneira Eu tenho minha maneira E eu tenho o meu ser Eu tenho minhas convicções Que por exemplo Eu posso ser muito parecido com você Mas talvez as minhas convicções Não são parecidas com as suas Exato Entendeu? Mas eu acho que dá para a gente Pegar muita coisa Que aí a gente vai agregando Para depois a gente se tornar O que a gente quer ser Então É mais ou menos nesse sentido É legal que você tenha A visão da moeda A visão de dentro Da casa Você esteve lá Como o cara que foi Assessorado E agora você vai Para dar o suporte Para os caras Então você sabe a deficiência Onde No seu caso Você foi feliz Os caras te ajudaram Para caramba mesmo Mas você sabe Todas as coisas Não é isso aqui Que eu queria que acontecesse Então você vem prontinho Para dar o melhor Exatamente Vai ser um sucesso Isso aí Mas a gente Mas é É algo muito Muito difícil Porque você fala E alguns Querem pagar o preço Entendeu? Então você fala O errado Dá errado Já sei disso Já sei disso E o cara Quer fazer o errado Entendi Entendeu? Então cara É muito difícil lidar Com o ser humano Opa Entendeu? É complicado É igual O cara Mais difícil lidar O mais é calcet É difícil lidar Eu não lembro Quem teve aqui Que falou tipo assim Cara Eu queria Treinar num time Do Brasil No Carioca E aí meu empresário Quis mandar para fora Eu não queria ir para fora Mas meu empresário Fez eu ir para fora E aí depois Você vai ver Realmente era interessante Para o cara Para a carreira dele Se ele tivesse ficado aqui Mas o empresário Pegou e mandou O cara para fora Porque na hora Foi o que deu mais dinheiro Para o empresário Então Realmente Eu concordo Demais O que você falou Você já sabe O caminho todo Então a hora Que você fala para o atleta Mano Isso é errado Eu tenho certeza Você está falando Que você já viveu isso Você sabe que isso é errado Mas tem que ter um equilíbrio também Porque o atleta Tem que estar bem Para fazer a parada Se o cara não estiver bem E fazer só porque O empresário mandou Que foi o caso Esse cara Às vezes Lá na frente Vai colher fruto ruim Uma plantação ruim Que vai dar um fruto ruim Lá na frente Eu acho que de tudo Você tem que usar o coração O primordial é o seu coração É o seu querer Se eu não estou sentindo feliz Não é porque o meu empresário Falou para mim Que eu vou Agora se aquilo Me sentiu Se eu estou pleno E o meu coração Me fez estar pleno Naquela Eu estou convicto Daquilo Eu vou Porque ninguém Manda ninguém Entende Então O cara mandou eu ir Não Mas o cara mandou Mas o que o seu coração Estava sentindo O que você queria fazer É o que hoje eu falo Cara O que você quer fazer O que o seu coração Está mandando você fazer Entendeu Se o seu coração Está mandando você fazer isso Beleza Eu estou contigo É essencial Nós estamos juntos Acabou Você chegou a jogar No exterior também Né cara Eu joguei Graças a Deus Tive duas Gratas Gratas Sonhos realizados De jogar na Europa Era um sonho Jogar na Europa Ah era com certeza E lá é mais bravo mesmo É mais rápido O que é que tem na Europa Que é mais encantador Muito Ou é o salário mesmo Porque o salário lá é eu Não então O salário é eu Sempre o salário Quando você sai pra fora Porque a nossa É Queira ou não Nossa moeda Teoricamente É mais raca Todo mundo quer receber em dólar Hoje Exatamente Exatamente Exato Mas O que você aprende Eu por exemplo Quando eu fui pra Suíça O que eu aprendi Taticamente Eu voltei outro atleta Taticamente Eu voltei outro atleta Como atleta Entendeu Eu achava que eu era atleta Mas quando eu cheguei lá Eu vi que eu não era atleta Sério mano É Tipo A gente faz um teste de oioio Oioio é um teste do pi Você vai Aí você sai daqui Você sai do ponto A Aí você tem Aí aqui apita Aí quando você chega no ponto B Ele apita Então você tem que ir Do ponto A ao ponto B Apita Aí na hora que apitou aqui Você tem que chegar aqui No apito e assim Por diante E pô Aqui eu era Fenômeno Voava Pô Eu cheguei lá Eu fui o primeiro que saía Eu falei Cara Esses caras são monstros Não é que esses caras são monstros É porque eu não tava preparado Pra aquilo lá Sim Entendeu Então na Suíça Os caras Pô Que isso O cara me fazia eu sair Correndo do hotel Pro Pro estádio Que a gente ia treinar na África A gente foi fazer uma pré-temporada na África O cara O cara me fazia eu treinar Eu saí correndo do um Né Do hotel Até o estádio E ainda tem um choque cultural Né mano Você vai lá pra fora Outra cultura E você volta com a cabeça Muito diferente Você fala assim Que mundo hein cara Muito louco Você foi com quantos anos pra lá? Foi pra Suíça que você foi É eu fui com 23 23 Verdade boa hein Exatamente Mas aí aconteceu também Eu voltei Eu fui Eu Os caras É A gente acertou a minha ida Pra Suíça em novembro Eu fui fazer exame médico na Suíça Passei no exame médico Então Voltei pra Voltei pras feras Só que lá na Europa não era feras Entende? Eu tava pegando E eu voltei O campeonato lá é diferente do daqui E eu sentei ali na varanda da casa da minha mãe e fiquei 20 dias sentado lá E com meus amigos E quando eu voltei lá era totalmente diferente Então Já chegou Ralado Exatamente E aí eu aprendi a ser profissional Tanto fisicamente como taticamente Nossa Foi o primeiro choque que eu tive tático e físico Entendeu? Foi uma escola maior Lá foi uma faculdade Perfeito Porque aqui você veio estudando o tempo todo né Que você já era profissional Já estudava Vivia assim Aí lá você formou né Você falou E eu não tava preparado Entendeu? Chegou sem maturidade É Sem preparar Você chegou sem conseguir E sem Você falou a palavra correta Sem maturidade Entendeu? Eu cheguei sem maturidade No momento que eu era pra me dar o boom na minha carreira Entendeu? Eu cheguei sem maturidade Não tinha Porque Porque Igual eu falei pra você Eu pulei etapa Então Não era pra me subir profissional com 19 Eu subi com 17 Eu conheci o mundo com 17 Depois eu fui indo E assim as coisas foram né E aí veio o álcool Veio a facilidade da vida de jogador E assim por diante Então são vários fatores É igual eu falo É Eu tive meus erros na minha vida Entendeu? Um dos erros foi a bebida Um dos erros foi não ter maturidade Então Hoje eu sei Falar pra outra pessoa O que é certo e o que é errado Só que O certo e o errado pra mim Ela vai querer pagar o preço ou não Entendeu? Ah mas a hora que você fala assim Parece que foi bem sério Chegou Foi séria essa parada da bebida Você? Ah cara Eu acho que eu me excedi bastante Assim Eu acho que eu me excedi bastante Eu acho que Eu poderia ter tido um outro norte Na minha vida Na minha carreira Se não fosse Eu acredito que sim Hoje Hoje vendo friamente Você fala que você perdia o horário do treino Não Você não conseguia render Não, não Você não conseguia render o máximo Eu acho que Começaram a vir lesões Eu comecei a ter lesões Ah Faz total sentido Exato Então eu comecei a ter Um problema na posterior Um problema na Na panturrilha Perfeito Então Você vai indo Não é assim que Você faz algo errado hoje Esse errado não vai ser errado hoje Né amanhã? Aí você fala Pô fiz um negócio errado hoje Porra Tô tranquilasso Vai refletir lá na frente É lá na frente Então é E aí Foi onde refletiu Entendeu? Então Eu sei que Eu me excedi E eu Cara Eu assumo Todos os meus erros Entendeu? Eu acho que eu me excedi E hoje eu tento mostrar Pra todos os atletas Que Trabalham comigo Ou que estão comigo no clube Que o excesso Cara Vai te fazer mal Que o errado Lá na frente Vai dar errado E quando a gente é novo A gente dá conta Né cara É impressionante Né Eu falo direto Eu falo direto Pros moleques Fala cara Novaça Aí eu ia Bebir E tal Chegava em casa Seis horas da manhã Sete horas da manhã Eu tava trabalhando Já Corpo aguenta Tal Mas lá na frente A conta chega É Eu nunca falei Abertamente Né Pra ninguém Mas eu acho que Eu tive Eu tive muito problema Com bebida E com noite Assim Entendeu? Tive Que é uma coisa comum No meio do futebol Assim né Do atleta De elite Depois que ele fica famoso É isso A facilidade Facilidade Exatamente Então todos façam por isso Assim né Eu vim aqui Meu pai Pô Mas você tem que treinar Eu falo Não Tá tudo legal Tá tudo tranquilo Vamos Entendeu? Então Me excedi Hoje cara Hoje eu tenho uma truidade Pra saber o dia que eu posso O dia que eu não posso Entendeu? Mas antes eu não tinha Você tem prioridades na frente Né Perfeito Entendeu? Mas antes eu não tinha Eu não tinha o certo e o errado Uma coisa que Eu falo até O Danilo que é Um irmãozão meu Brincar novamente Mas É um cara que também Participou da minha vida Ele era personal trainer Ele era personal trainer E E E um cara que Pô A gente tava junto Todos os dias Ele tava comigo em Belo Horizonte Ele tava comigo em Recife E nessa época Ninguém tinha Tinha personal próprio Hoje por exemplo O Vinícius Júnior Tem seu personal no Real Madrid O Neymar Sabe assim? Exato Então o que que a gente O que que eu podia agregar Na vida dele e na minha? Ele ser meu personal Né E outra Eu Né Ser atleta dele Ser um case Para sucesso E nós crescermos juntos Porra E bombar pro cara Perfeito Mas Eu não pensei nisso E ele também não pensou nisso E nós Saímos juntos Entendeu? Então tipo Abraçados na praia Aquela história de morrer abraçado Perfeito Então É momentos da vida Foi um erro que eu cometi Né É Mas cara Quem sou eu Quem Tem alguém hoje Que vai falar Pô Mas você fez isso Caramba Mas se você tivesse no meu lugar É igual o Neymar Falou outro dia Se você tivesse no meu lugar O que você faria? Entendeu? Então hoje Eu não me culpo Não dá Será que eu faria Ou eu não faria? Hoje que a maturidade Que eu Hoje que a maturidade Que eu tenho Não Mas eu não tinha essa maturidade Hoje Então ou eu me perdoo Ou eu me perdoo E sigo Ou eu vou ser um cara Frustrado Mas eu vou te falar Não dá pra ser frustrado Sabe por que William? Até porque Vamos entender Sua história Não é uma história de fracasso Exato Hora nenhuma Hora nenhuma Hora nenhuma Então assim TV foi O máximo dessa história É que você tem que entender Que você conseguiu aprender com isso Você conseguiu seguir Né Porque tem dificuldade Cara eu vou te falar Eu tenho certeza Que tem muito mais gente Que para Do que gente que segue Exato É muito mais Você conseguiu seguir E assim Errar é humano Quando a gente é jovem A gente erra mais E você foi um cara Que saiu Assim Você tinha apoio da família E tudo Mas você saiu sozinho Você falou Pô eu vou lá E vou enfrentar isso aqui E a escola do mundo Ela é cruel Ela não te ensina Dando conselhos Ela te ensina Batendo forte Para caramba Então Não tem que ter Eu de fora Escutando sua história Que você vem contando Até agora Eu não tenho O que pensar Sobre se você tem que Se desculpar Porque você vem assim Venceu Venceu pra caralho Então É história de sucesso É só refletir E aprendizar Para você passar Para que pessoas Não cometam o erro Que você cometeu De falta de maturidade Porque o mundo Vai te dar oportunidades E é bom Cara É bom isso aí Muito bom Assim eu falo A vaidade deixa a gente feliz Nesse momento Você fala assim Porra Estou aqui em cima Meu povo tirando foto comigo Isso é o legal Então assim Não dá para ser diferente Ô William Você sabe que você Tocou no assunto Do Neymar Aí eu estava pensando Aqui Você já chegou a pensar Tipo assim Igual o Neymar Não vão para caralho Aí você pega Igual aquela Presepada da menina Aquela vez Que marcou com ele Levou o cara para o hotel E fez o que fez Queria sacanear O tanto de armadilhas Que deve acontecer Na vida do cara Todo dia Assim Você já pensou Sobre isso Você também já deve Eu ia sair É Eu estava lá Não E é isso Não Ali todo mundo Quer ferrar o cara Todo mundo Quer tirar uma graninha Do cara ali Todo mundo Quer tirar uma casquinha Do cara Então deve acontecer Presepado o dia inteiro Para o lado do cara Para ferrar Aí Desde Da saída Do restaurante E E a polícia Está parada Perto Para te parar Entendeu Então tipo Desde isso A mulher Que Que quer fazer Algo Para Para te prejudicar O jornalista Queria pegar Uma matéria Um treino Um furinho Então você tem que ter Cuidado Redobrado Então É uma vida Muito Difícil E desgastante Então por isso que eu falo Que Pô Beleza Tem outros Outras profissões Tem Mas a do atleta profissional Cara Queira ou não Ela É muito Complicada Ela é complicada Desde o início Ao meio Até o final Porque Do início Tem toda Tudo isso que a gente já vem falando A construção e a formação Do atleta Aí vem o meio Com todas essas facilidades E armadilhas E depois vem Um final Que todo mundo fala Não Mas agora é o final Só que aí vem o final Que você tem que parar Algo que você mais ama E aí Porra mano Dá Não dá Entende Eu estou passando isso Hoje no clube Que eu jogo Ah mas você está no bom Cara Você está com anos 33 Não Mas eu passo Hoje eu passo no clube Que eu jogo Com o Alexandre Que foi um cara fenomenal O Alex Que jogou no Palmeiras No Flamengo Com o Arroz Que jogou no Flamengo Com o Rafael Marques Você falou Alexandre Eu lembrei do D'Alessandro Jogou junto Os dois no Inter Mas Aí você dá caneta Em todo mundo Nossa Essa aí Essa aí Foi uma das coisas lindas Da minha carreira Fenomenal Você está falando do D'Alessandro Vai lá Cara tem temor Então Cara Eu vejo isso Hoje Que o cara Pô Tem 41 anos Né O Alexandre hoje O cara foi campeão Da Libertadores O cara foi Cara E agora É hora de parar Mas você acha Que a hora de parar É o que 40 44 Não tem né Tipo É isso que eu te falo Que é complicado Do início Porque o cara O cara ama Que ir lá Né mano É foda Porque você começa Com um sonho E depois você tem Que parar seu sonho Mas você está no caminho Porque você tem um sonho Depois que está totalmente Ligado a isso Não Eu fiz Mas eu com 28 anos Eu com 28 anos Todo mundo falava Que o cara Acaba a carreira O cara O cara fica sem norte Para fazer Eu não Eu comecei Eu fiz curso Eu já fiz curso De gestão Do esporte Faço inglês Eu estou me preparando Se amanhã a cortina fechar Beleza A cortina fechou Mas eu estou preparado Você pegou o inglês No período Você ficou lá na Europa Ou foi pouco Então Foi depois que eu cheguei aqui Entendeu Depois que eu cheguei aqui Que eu comecei A fazer Aí atrás Né Então eu comecei cru Mas Você ficou lá Não deu para você pegar nada Não Não Porque aí você tem tradutor Aí você fica preguiçoso Você fica lerdo Exato Você fica preguiçoso Porque aí você tem tradutor Pô Interessante Quando eu voltei para o Brasil O cara perguntou Meu RG Eu olhei para o cara Assim Que estava do meu lado Fala para ele Fala RG Que chegou uma hora Qual sanduíche você quer Pô Fala aí Qual que eu quero Você que sabe Quero nem saber Pede um bom aí para mim Exatamente Cara Eu vou te falar Mas o negócio do futebol É que não dá para você viver sem A prova é Seu rosto marcado aí Porque quando vai ter um jogo Uma final E qualquer partida Você não dá conta De não entrar Você vira e fala assim Poxa É mais um jogo Você tem que estar lá dentro Como é que você insere Pô Fala nisso Robertinho Vou até agradecer mais uma vez Você aqui mano Que eu vou te falar Você é foda mano Você aparecer aqui com esse olho assim A maioria da galera Não ia vir não mano Você valorizou nós aqui Obrigado aí mais uma vez Essa porrada foi feia aí né mano Então e você foi uma cabeçada Você subiu para cabecear aí Foi né Eu subi para cabecear Acabei cabeceando a bola E na hora que eu cabeceei a bola Eu já cabeceei a cabeça do cara Na hora eu não senti Você não sentiu cara É aí quando eu vibrei Assim aí o sangue caiu No meu braço Eu vibrei de ter tirado a bola E o sangue caiu Falei caramba Aí peguei assim Aí estava sangrando Teve que sair Não Aí eu Conseguiu estancar Fiz uns paradrapos Aí colei a faixa E continua É insano Tem que gostar Para caralho Cara Você está ligado Nessa parada do Primavera Tipo Estava em último Né cara Estava em último Não Você estava falando O Primavera O Primavera é um projeto Tem dois anos Começou esse projeto Tem três anos Três anos Começou O time é antigasso O time é secular Quase uns quase 100 anos Mas ele veio em Primavera Eu achei louco Foi que o Deco E quem que é o outro cara? É o Nenezini Que é de Campinas O Deco e o Nenezini Cara Que questão O Deco é de Portugal O que que ele está fazendo Lá em Primavera? Então ele é de Itaiatuba Ele é nascido Criado em Itaiatuba E aí ele foi naturalizado Português Ele naturalou português Por isso que ele jogou lá Na seleção de Portugal Ele jogou no Barcelona Jogou no Barcelona Foi craque Jogou no Fluminense aqui É É É Então Você jogou no Fluminense Então nessa mesma época Olha aí Já tinha amizade Nada é por acaso Eu passei Como você diz O Cafá Você jogou no Fluminense? Eu fui lá Vou jogar no Juguês E deixa eu te falar uma outra coisa Você deu sorte, mano Que vamos falar a verdade Fluminense é foda, mano Ali é custoso Ele é Fluminense Não, mano Vale de tirar onda, rapaz Essa época do Deco Lá no Fluminense Foi massa pra caramba Jogou muito Não, cara Eu Jogou muito Eu entrava no vestiário Eu entrava no vestiário Mas é, cara Você olhava pro lado Era o Fred O outro era o Conca Nossa O Conca jogou demais Que isso? Não, eu te maço Eu te maço Quem foi o cara Que você viu Batendo bola Que você fala Esse foi o mais foda Que eu vi Porque é diferente, né Jogar com o cara E ir assistir Ah, cara Eu acho que assim O cara que mais me chamou Atenção hoje Jogar contra E eu ver É o Remar, cara Você jogou contra Contra, né Marcou, cara Você tá fodido Não, é Você não sabe O que você faz, né Não dá pra achar mesmo O moleque é atrevido E é o cara que eu mais gosto No futebol, assim Ele é craque, né, cara Cara, eu acho que Depois do Pelé Foi ele E eu arrumo briga E ir atrás de briga E os caras É maluco Mas eu não sou maluco Cara, eu vou te falar Ele é porque Ele tem um misto ali De Romário De trem Marrento demais Gosta da vida Mas joga É o que a gente falou Tem que fazer ou não tem Ele tem que fazer O que ele faz ou não Ele não é o cara Que mais dedica Nos treinos A gente sabe disso Né Mas se ele dedicasse Ah, mano Aí dava palco Se ele fosse Um dedicado Igual o Cristiano Ronaldo Que você não viu Uma notícia Do Cristiano Ronaldo É Cara, esquece Nós ia ter um cara Era pra 10 anos Melhor do mundo Ele ia ser O maior melhor Do mundo De todos os tempos, né Cara Eu pra mim Eu tô falando Brasileiro Sim E é pra mim isso Outras pessoas Vão me xingar E esse cara é maluco Mas pra mim O Pelé Eu não vi jogar Também não Já me xingiu tudo, né É Todo mundo Não É aquele negócio Todo mundo fala É incontestável É aquela A voz do povo É a voz de Deus O cara parou a guerra Né, mano O cara parou a guerra Pra jogar E depois do Pelé Ninguém ficou no auge Igual o Neymar O Neymar Você fala do Neymar Desde quando O Neymar tem 17 anos Agora a gente conversando aqui Você falou O Neymar é um moleque O Neymar já tem 30 anos Ele começou com 17 anos Só que com 17 Ele já era foda Dezesse Achava que o Neymar tinha 21 Cara É o menino Ney Só que agora já é adulto Ney Mas tipo Ele ficou Quem no Brasil Ficou 13 anos no auge Você só falando Da mesma pessoa Ninguém Eu não me lembro Não tem Cara Não, não A porta é do Zico Não, mas o Zico O Zico O Zico Você vem no Flamengo E depois ele vai pro Japão Entendeu? Sim Um futebol que ninguém conhecia Agora você vê o Neymar Ele ganha tudo no Brasil O negócio não é Vai pro Europa Ele é o doce E depois ele é o nome Na Torre Eiffel Mano Mas eu vou te falar assim Eu não sei, velho Eu vejo o Ronaldo O Ronaldinho Gaúcho É inacreditável Mas o Ronaldinho Gaúcho Foi 5 anos Ah, mas é porque Vida louca pra caralho É, velho Mas o Neymar É, mas o negócio O Neymar não foi vida louca Igual o Ronaldinho Gaúcho Não, é igual É porque o Neymar Rapaz, o Ronaldinho Jogou no Paraguai, mano Jogou no prisão do Paraguai Que é vida mais louca que essa Não, ele foi extraordinário também O Ronaldinho Mas eu acho que o Neymar Ele quebrou o paradigma Ele foi um cara Que, cara Se a gente fizer a votação aqui Você não gosta Ele gosta O outro não gosta Ninguém é assim, cara Ninguém é como ele 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 Aqui nós No Brasil Somos um Um país De classe média Alta De média pra baixo Média pra baixo Média pra baixo E aí você tem um cara Que, de repente Ele põe Trinta champanhe De três mil reais Cara Isso fere O brasileiro Entendeu? Então a gente não tá falando Só do Do Atleta Neymar Se a gente for falar Do atleta Ele é incontestável Só que aí você vai falar Do Neymar Você não fala só do atleta Você vai falar da pessoa Você vai falar da pessoa A galera Eu acho que fala até mais A pessoa do que o do atleta Exatamente Então Como atleta Ele é incontestável É Incontestável O que você vai Ele faz gol de cabeça Ele faz de direita Ele faz de esquerda Ele é rápido Ele driba A gente tem números Que mostram Então não dá pra discutir Tem a bola colada no pé Exatamente Então Mas só que ele tem uma coisa Que muitos nos fizeram Que foi Essa ostentação Essa Né Essa ostentação Que nós não estávamos acostumados Mas por que nós Nós não estávamos acostumados Porque nós não tínhamos mídia Entendeu? Na época do Ronaldo Fenômeno Nós não tínhamos mídia O Ronaldo andava de Ferrari Hoje o Neymar mostra Que está andando de Ferrari Quer aparecer Mas o Ronaldo Fenômeno Andou de Ferrari Mas não aparecia É porque hoje Está tudo ligado no zap Né mano O cara faz uma festa aqui História 30 Champanhe Já tem 3 filmando ali O cara ali Já roda todo mundo Aí você vai no Instagram Você vê Já está com 5 bilhões De visualização Todo mundo viu Todo mundo viu Neymar veio nessa época Infelizmente Se é felizmente Ou infelizmente É só o destino Vai mostrar para ele Mas ele não sendo O melhor do mundo É infelizmente É Porque é um cara Que veio para ser O melhor do mundo Cara eu vou te falar Também tem uma Tragédia nisso aí Que é assim Não é por acaso Que as coisas acontecem Você falou isso Eu também acredito Ele veio Ele ainda tem oportunidade Mas ele veio Na época que você tinha Messi e Cristiano Ronaldo Que eram pessoas Que não só Incontestável como atleta Mas como pessoa E aí vão dar mérito A quem merece também Entendeu Tipo assim Não vamos Por mais que ele joga bola O Neymar E eu acho que ele é craque Não discute sobre o craque Neymar Eu acho que ele faz jogada Cara Eu sou o craque Que consegue fazer aquilo E ele faz Né Acho até mais Que o Cristiano Ronaldo Vejo mais talento de bola No mestre Do que no Cristiano Ronaldo Apesar de que o Cristiano Ronaldo Se supera sempre E acaba levando Exato Na força Na dedicação Mas o Neymar Muito mais preparado Pronto Nascido com o dono Do que os dois Ali o Neymar É o moleque Neymar Que é Cria as coisas Que fala assim Filha da mãe Como que ele fez isso Como que ele fez isso Né Mas aí você vem Numa geração Que tem os craques Lá e fazendo bonito Dando exemplo Porque Depois que você vira público Não é só ser um atleta Tem que ser o cara Que você quer ser Dar exemplo pras pessoas E o Neymar Pegou os caras Pica Pega Exatamente É fazer errado Pro esporte É valorizar O que não deve ser feito Não do atleta Mas tem que entender Que a vida sempre Você acha que o Cristiano Ronaldo É o mais dedicado mesmo? Não, ele é Ele foi da história Ele foi Ele é o mais dedicado mesmo Que treina Não sei o que Ele é o Oscar do futebol Esses dias eu vi Ele é o Oscar do futebol Todo mundo vai embora E fica treinando Eu tava vendo Parece que Cada ano que passa O número de faltas No campeonato brasileiro De gols por falta Diminui no campeonato brasileiro Cada ano que passa E me falaram Que é por conta Do treino De bater falta Ninguém Ninguém quer treinar Ninguém quer treinar Bater falta E ele é o cara Que tipo Acaba o treino E tá lá Batendo Fica batendo falta Durante horas E horas Então isso não é fundamento Não? Não tem o que fazer mais? Hoje veio muitas Veio fisiologista Hoje veio Hoje veio Hoje veio muita coisa Se eu falar Eu tô jogando ainda Vai dar ruim Entendeu? Então não fala Mas é E aí pô O cara vai bater O Rogério Ceno Batia 50 faltas no dia Hoje em dia Você não pode bater 50 Você pesa o adutor Ah tá Pô mas o cara batia Por que que o cara batia E hoje pesa o adutor? Entendeu? Aí hoje não pode mais Você tem que bater 4 Mas 4 você não pega batida Entendeu? 4 você não pega batida Eu tenho certeza Que do primeiro programa Hoje Pra esse programa de hoje 131 né? Hoje nós estamos 150 né Pedrão Era pra ser 130 Mas semana passada A gente foi pra São Paulo A gente fez Essas 50 batidas Diretas que você falou Que não pode 131 era pra ser Mas nós foi lá E fez essas batidas Que não pode Nós atropelou Nós fazia de manhã De tarde, de noite Mas 150 deu bom Então é número Histórico Obrigado Tô no histórico É isso aí Entendeu? Então eu te garanto Que do primeiro Que vocês fizeram Nossa Pra de hoje Total Então é Cara é sequência Não adianta Não vai achar o batedor de falta Porque ele nasceu O batedor de falta Ele nasceu Mas se ele não treinar Exato Não nasceu o cabeceador O treino é essencial O Jardel É o Jardel O cabeceador O Jardel O Jardel nasceu Grande e forte E ele cabeceava bem Mas se ele não tivesse Aprimorado o cabeceio Ele não tinha sido o Jardel Entendeu? Você também faz Você cabeceia Pra caralho Também mano Então Mas se eu não Aperfeiçoar Como é que Aperfeiçoar Pra você cabecear Primeiro você tem que pular Pra caralho Qual que é a altura Que você pula Já mediu isso aí já? Cara Eu não sei exatamente Assim porque Existe a parada O parado Eu acho que o parado Deve ser uns 54 centímetros Não é alto pra caralho É alto pra caralho Caralho E Correndo assim Deve ser um e pouco Eu não sei quanto chega Caralho É Então Muito alto Mas alto Cara eu não dou conta De pular 15 centímetros Não 15 é dar Pulei Não Não dou conta não De uma vez que eu pulei 15 centímetros Tremeu o chão tudo Aqui em casa Não é fácil Mas não No Paulista Você nem pode No Paulista Jundiaí Aí tinha uma forca Entendeu? E essa forca Me ajudou muito Uma forca É a bola E aí tem a forca Então aí você bate na bola Aí ela faz aqui Aqui Aí você vai lá E depois você volta de lá E você tem que encostar na bola de novo Aí depois você vai lá na forca E puxa ela um pouquinho mais pra lá Caraca Entendi E assim a gente vai evoluindo Então a partir do momento Que você não encosta na bola Você vai ficar naquela Naquele tamanho Até você encostar na bola Entendeu? E aí você vai depois Então isso me ajudou bastante também E quanto mais você faz Mais você vai aumentando Sua impulsão Exatamente Mas você vai aumentando Impulsão Aí depois você começa a fazer E aí você vai Aí depois da impulsão Você começa A ver direção Porque depois pra você fazer gol Você tem direção Porque se você sobe Pô Né Se você não tiver direção Você não faz gol Você vai sempre bater no meio O goleiro Tá sempre no meio Então você tem que ter direção Pra fazer o gol E como é que você faz? Você não fecha o olho Na hora de treinar? Então aí É mais um treino Porque tá vindo E você já tem que treinar isso De defesa natural do seu corpo Exatamente E aí você vem com o olho aberto E aí você vê o goleiro Você vê o goleiro Você vem e tum Tem hora que não dá tempo O certo é cabecear pro chão? Pro chão Essa é a melhor cabeçada É a melhor Porque aí não tem como o goleiro Na hora que ela bate no chão Acabou É É porque não Eu penso assim A outra é muito mais rápida Você tá aqui Já põe lá dentro Mas a melhor É da onde vem e volta Então se veio daqui Volta lá Se veio de lá Volta lá Essa é a melhor Essa não tem erro Que é que vai dar mais força Acabou Veio o escanteio de cá Você faz o gol pra cá Eu vou te perguntar Mas você vai Você vai É É melhor tirar aqui o gol Fudido Ou ir lá e fazer o gol Não Melhor fazer o gol Lógico Ninguém lembra do Feio Que tirou Quando você tirou E que você tirou o gol Que você vibrou Mas aí você sabe Que você fez o seu dever Bem feito O outro foi uma oportunidade Você vai lá e aproveita Na função tática Que você faz Agora quando você tira Aquele gol Que não tinha jeito O goleiro já tinha bate Você vai lá E você faz assim Mas aí depois O centroavante vai lá Faz o gol É ele que aparece no jornal É O que tirou a bola Esquece Já teve um jogo Que você foi o cara do jogo? Ah Já teve Já tive É porque Graças a Deus É muitos jogos Que eu tive Tanto meu Quanto das outras pessoas Aí a equipe Fala assim Cara Você foi o cara do jogo Porque Aí você levar o troféu Para cá A revista não vai mostrar O repórter não vai chamar Ele chamou Que fez o gol Mas o time sabe Quem foi o cara É igual Dá o passe Mano Dá passe Para caralho Para os caras Mas é isso É o xerife O cara que mandou No jogo Não mas Tanto Quando você é o melhor E aí você leva o troféu Que isso é É primordial Que é top demais E quanto mais Mais Quando é O clube mesmo Você chega em um Ele fala O outro e tal Pô você foi o melhor Você foi o melhor Então isso te exalta Todo jogo tem isso Assim o melhor do jogo Tem uma premiação Depende Os profissionais tem É depende da competição Que você estiver jogando Aí tem lugar que sim Tem lugar que não Por exemplo Agora a gente está jogando Tem o lugar que sai A seleção da rodada Então ali A seleção da rodada São as pessoas Que estão assistindo E através dessas pessoas Eles fazem a seleção da rodada Entendeu Então Que massa É E aí tem a nossa mesmo Que é Pô Você foi o melhor Em campo Que é Que te deixa Pô O Robert Emendou uma pergunta Atrás da outra E Você estava falando Mas eu falei Não vou perguntar Você estava falando A parada Do Primavera Aí depois Você foi e perguntou Outra coisa em cima Mas acabo de contar Aí essa parada Tipo O Deco Pegou a administração Do Primavera Tem dois anos É Três anos E ele com o Nenê É É um time Que é Eu acho que é 1927 1927 Tem na camisa Exatamente É isso mesmo E aí Esse clube Para Indaiatuba O clube de Indaiatuba E tudo mais Tem Torcida apaixonada Só que Vinha algum Tempo Que não Tinha tantas glórias Assim E aí Eles pegaram Eles pegaram Com a força Que os dois Tem Que ambos Têm Tanto o Deco Com a sua história Tanto o Nenê Com a história Como Diretor Como gestor E empresário E eles Juntaram Uniram forças E deu certo E o clube Hoje No entanto Tem dois meses Atrás Ganhou como excelência Excelência Do futebol de São Paulo Ganhou troféu de excelência Do futebol de São Paulo Tanto gestão Quanto Planejamento Sabe Então É um clube Que vem Para mostrar Sua cara Entendeu Vem para mostrar Sua cara Já tem jogadores Em outros clubes Que saiu Através do Primavera Tem jogadores Em Portugal Que saiu Através do Primavera Entendeu Então Você vem É um trabalho Que vem sendo Muito bem feito Assim Os profissionais Que eles lá Colocaram Muito bem feito Os atletas Também Que eles Vêm escolhendo São Atletas Que Que estão dando A resposta Para o clube Assim Em todos os termos Tanto os mais velhos Quanto os mais novos Então É É um trabalho Muito bacana Que eles vêm fazendo lá Agora vai entrar Para o mata-mata Né Para Quem ganhar Vai para Para a série Série 1 Do campeonato paulista Né Isso Exatamente Agora a gente Tem as quartas de finais Agora A gente pega até a portuguesa Né Que é um clube Tradicional Caraca A portuguesa era do clube dos 13 Exatamente Ainda existe o clube dos 13 Existe Existe E aí tem Aquela Fatídica Lá Que ele está na série A E o cara pede para jogar Só que ele não podia jogar E a portuguesa põe A portuguesa acaba caindo Para a segunda divisão E assim por diante Hoje a portuguesa está sem série Entendeu? Mas é um clube histórico Nossa Do caramba Só o nome já E é o que a gente vai Vai pegar agora As quartas de finais É Eu fico com um pouco de dó Da portuguesa Nesse instante Porque Você tem que sarar né mano Você acha que até lá O olhão está bom Lá Não Já jogou assim Jogou assim Jogou assim Jogou assim Você jogou desse jeito Né mano Agora vou jogar o Os caras dando sangue Pelo time Ele me fala assim Você vê esse clube aí Que volta E Volta não né Que vem crescendo pra caramba Que é o Primavera Você fazendo parte dessa história E E é um Projeto O que que você vê Que às vezes Você participou de vários Fora do país também Que tem clube Que tem elenco Que tem jogador E não vai É a diretoria Que faz essa diferença É uma estrutura É um planejamento O que que acontece Você pega um time Sem muita projeção Pelo menos De nome Do Primavera Crescendo bem pra caramba E vai crescer mais ainda Porque tem um projeto Que o sol está começando E você tem uma estrutura Pra caramba Que não está funcionando Exatamente Eu acho que Tudo É o processo Né cara Né Você tem que ter o processo E você tem que ter As suas convicções E alinhar As suas convicções Porque não adianta Eu fazer um projeto Com você Eu te dou um projeto Da sua casa Né E você está feliz Pra caramba Com o projeto Aí de repente O pedreiro foi lá E fez um negócio E você não gostou Entendeu Mas você está feliz Cara Então Quem errou Foi o pedreiro Aí você pega E você derruba tudo Entendeu Não É mais fácil Ir ali e falar Ó amigo Deixa eu te falar Você errou aqui Vamos consertar aqui E tal Isso é planejamento Entendeu Então os clubes Preferem Por exemplo Você pega um treinador E um diretor Aí o treinador E o diretor Contratam Aí eles contratam Todos os jogadores Pra aquele perfil Aí de repente Não dá certo Eles mandam embora E traz outro totalmente Mas o perfil Dos jogadores Que eles contrataram Não é pro perfil Da pessoa que ele trouxe Entendo E aí E aí você acaba Perdendo um ano Então você perdeu um ano Aí você vai ter que fazer Um planejamento De novo Pra outro ano E assim por diante Aí você acaba perdendo tempo É você viu isso acontecer muito Um tempo atrás Você via treinador saindo Trocar de treinador Igual trocava de roupa Tinha um time Pegava Cinco treinador Num ano Né E treinadores bons Né cara Os caras estavam lá Com um projeto Lá e tal Não perdeu Perdeu não Troca o treinador Troca o treinador E às vezes Um trabalho Precisa de um Pra ter resultado Precisa ser mais constante Né cara Pra nós aqui A gente não dá tempo Né A gente não dá tempo Nós brasileiros Somos muito imediatistas Entendeu Nós somos Não é eu tô falando Que é eu É vocês Mas nós somos A gente quer o resultado Pra ontem Mas o resultado Não é pra ontem Cara Você montar um time Você falou Mexer com pessoas É o mais difícil Exato Você monta um time Onde todo mundo Quer ser o personagem Principal Exato Todo quem Que não quer ser O craque do time Você quer Se não for uma equipe Você não conseguir Montar uma família Ali dentro Isso fragmenta Muito fácil Aí você pega O cara que ganha mais O cara que ganha menos Aí você aí fodeu né Cara É muito difícil Você gerar pessoas Você gerir pessoas É muito difícil Entendeu Então O Klopp O Klopp Hoje Pô O Klopp Beleza Mas ele demorou 4 anos Pra ganhar um título no Liverpool Quem deixou algum treinador Aqui no Brasil 4 anos Sem ganhar título O Guardiola Não sei Ele ficou tipo 10 anos O Pepe Guardiola 10 anos Num projeto Que foi vitorioso Mas olha o tempo Que ele teve Pra moldar Do jeito que ele precisava E eu sou do tempo Eu sou do tempo Eu acho que A gente não faz nada Pra amanhã Você não constrói Um casamento sólido Do dia pra noite Entendeu Você constrói Eu não construí Minha carreira Eu não construí Minha carreira É Do dia pra noite Eu tive meus momentos Mas pô Eu tive muito prazer Eu sou muito feliz Com tudo que Deus fez Pra mim Entendeu Então Não é do dia pra noite Se fosse do dia pra noite Eu era fardado a fracasso Entendeu Com certeza Então nada é do dia pra noite E no futebol As pessoas acham Que é do dia pra noite Mas a gente não pode levar Né Isso pra Pra risca Entendeu A gente não pode levar Para risca E é do dia pra noite Ah pô Resultado não veio E tem que mudar tudo Não cara Não tem que mudar tudo As coisas vão acontecer Devagar As coisas vão acontecer E assim por diante Mas eu boto fé Que a história do futebol nacional Ela vai Ela tá tomando outros rumos Assim sabe Essa parada que você falou Me deixou super motivado Do Primavera Lá em Dayatuba Aliás Cidade maravilhosa Em Dayatuba Muito bonito mesmo A cidade Você já foi lá? Já É do lado de tu Cara É Ali do Thiago É linda Tem o bar do Pezão Um abraço pro meu amigo Pezão Já foi lá no Pezão Esse bar lá Minha primeira foto No Instagram É no Pezão Sério? Eles falam que é o melhor Bar do mundo Porque o cara Inovou Você fica na fila Lá do bar Você bebe cerveja Na fila Até 4 horas da tarde Como tira gosto Na fila E a comida Deliciosa Dayatuba É uma cidade muito legal De se ver Outra também Que a galera não sabe O Kim Kataguiri Ele é torcedor Do Primavera também Vai indo É Tem uma galera Mas eu tava falando assim Você pega O que tá acontecendo Com o Cruzeiro Agora Que o Ronaldo Comprou o time E vai tomar Outras proporções Também Você pega O próprio Flamengo Cara O sucesso do Flamengo Flamengo é gestão É gestão E assim Não Flamengo tem camisa Também Gestão Gestão E continuidade Aí não Aí você tá falando É besteira Mas é É gestão E continuidade Porque é o que você falou Cara Às vezes Trocava a gestão Do clube Aí entrava outro Presidente Presidente Não vou fazer isso Fazer aquilo Fazer aquilo E fazia totalmente diferente E acabava Com aquele trabalho legal Que já tava sendo feito Pra Pra Por Sabe Pro cara falar assim Ah foi eu que fiz Exato Foi eu que fiz Por ego Por ego próprio E não é O certo é você fazer um trabalho Contínuo E dar continuidade Na parada E chegar nisso E eu acho que o futebol Pega o Palmeiras também O que tá acontecendo aí Ah eu acho que a gente Tá muito próximo De ter o De ter o melhor futebol Que a gente poderia ter aqui Pô porque a gente é o país do futebol Os moleque daqui nascem com 10 anos Querendo jogar bola Ó você vem Você vem Eu acho que Cara Hoje Todos os clubes virando SAF Todos os clubes Tendo um dono Entendeu Então virando SAF O termo SAF é o que? É porque É a sociedade anônima do futebol Então você vai ter Você vai ter direito de comprar A ação do clube Entendeu Tá legal Legal Ver o valor que tem E você compra a ação do clube Então Cara Isso é primordial Para o futebol brasileiro A gente tem que entender Isso E fazer valer isso Então hoje Pô você tem o Ronaldo Como dono Você tem o cara Que é dono Né De um clube inglês Dono do Botafogo Você Cara É A gente não pode parar isso O Botafogo eu não sabia não Vendeu O Botafogo também É o John Textor lá O cara Eu acho que Ele tem a porcentagem Do Newcastle Será que não vai Será que tem uma cabeça de ego Enterrada ali Não Mas então Aí é gracinha Aí é gracinha Tá vendo Mas o Fábio Fluminense Ele não gosta não Aí o Fábio Botafogo Porque um pouquinho Talvez Ele já ria Tá vendo Então é mais ou menos Eu acho que a gente Tá A gente tá Tá entendendo Legal A gente tá Tá chegando num ponto Legal do futebol brasileiro Eu acho que Eu acho que tem muita coisa Pra gente É não faz sentido Né cara A gente tá mandando Atleta pra lá Pra lá Pra lá Pô e a gente Seu mal É A galera Nasce aqui Mas eu vou te falar Isso aí O futebol do Brasil É paixão E tem que mudar Muito rápido Porque eu te falo Pela seleção brasileira Que é o maior Ápice Do futebol do Brasil É a seleção brasileira E você vê Que é normal Hoje Os molequinhos Molequinhos de base Você vê pro moleque E fala assim Qual é seu sonho moleque E eu falo assim PSG É Não é mais a seleção brasileira Acabou né cara Os caras tudo Era a seleção Né mano Você entende isso Mudou Então porra Tá errado o futebol Você tinha isso também Tipo Você falou Total né Você era o Leonardo Você falou Cara Eu sonho É a seleção Mas os seus Era a seleção Eu tinha Eu tinha o sonho De jogar em um clube grande Aqui no Brasil Seleção E depois Europa A minha geração Era isso né Era clube brasileiro Clube grande brasileiro Seleção E depois Europa Só que depois Virou Europa E depois com a seleção É mas você entende Por que que é Europa Porque é o máximo Do futebol É o máximo Do futebol É a Europa Né E se a gente entende Que por exemplo Todo final Da Libertadores Ganhou a Copa E o bicho Arrebento Se ganhar uma Copa Já muda muito mesmo Mas pra isso A gente tem que ter base Aqui Os jogadores de base Tem que sair daqui Tem que estruturar isso mesmo Porque lá fora Tá acontecendo isso Os moleques Tão evoluindo A escola de lá Tá melhor Você participou Na escola de lá Você viu Mas o dono natural Ainda acho que é da gente Bola no pé Nossa Cara Então tem que ter O sonho do cara Jogar aqui E o dia que os clubes daqui Foram os maiores do mundo O Flamengo Foram o maior Sabe Qualquer time Pô Primavera Virar o Um Atlético De De Madrid De Madrid Por exemplo Que não é o maior Mas é um grande clube Exatamente E aí todo mundo vai querer Jogar aqui no Brasil E aí para o sonho da Europa Aí você quer jogar No grande clube Do seu país Porque jogar aqui É melhor Morar aqui É melhor E aí depois O que é o próximo passo Se o maior passo Já é aqui É só a seleção Só pra você falar assim Não aqui ó Eu sou o top Dos tops Porque eu já jogo No melhor clube Exato E o objetivo É a seleção Perfeito Volta a ter o amor Pela camisa É Que é outra coisa massa Pode ser que demore A gente ter Essa forma Mas eu Eu vejo Com tudo Que está acontecendo Que a gente Está caminhando Para isso Pode ser Que eu não veja Mas Não a gente vai ver Então Mas é Hoje as coisas mudam rápido 10, 15 anos É Mas pô Top A gente tem que pensar Eu não estou pensando Para o olho Por exemplo Eu jogo hoje Para o Primavera Não estou pensando Para o Primavera Para o ano que vem Estou pensando Para o Primavera Daqui a 5 anos Eu lá assistindo o jogo E pô O Primavera Na primeira divisão Do campeonato brasileiro Você entendeu Daqui 10 anos O Primavera Na primeira divisão Do campeonato brasileiro Cara Lá atrás Quando o Primavera Estava lá na 2 Eu estava lá Entendeu É isso que a gente Tem que pensar A gente tem que pensar A gente deixar legado Para os próximos Que estão vindo Se a gente fizer isso Pô Que isso A gente já A gente tem o dom Do improviso Coisa que ninguém Tem no mundo A torcida do Primavera É engajada Cara É uma torcida Que vem resgatando Vem resgatando O seu amor Então Você vai vendo Que a torcida Vem vindo Cara Não tem nada Que você falar Pô Era uma bagunça Era uma bagunça Ninguém ia Aí de repente Cara Aí eu já conto Já conto Para o Robertinho Aí ele já conta Para o Rodrigão Pô Você entende Eu já contei Para ele O negócio lá Está bacana Aí o Robertinho O Rodrigão Deixa eu falar Está ficando bonito E aí o outro Aí você Cara Irmão Cara Vamos lá Porque não é do nada Nada acontece do nada Nada acontece do nada Eu sou Nítido nisso Nada acontece Pum Assim Não É assim É de boca em boca Então hoje Do primeiro jogo Que a gente jogou Contra a portuguesa Lá na primeira rodada Para o jogo da portuguesa Que a gente vai jogar Sábado Mudou muita coisa Muita gente Né O nosso resultado Tudo que a gente fez Já fez barulho Pensa daqui 5 anos Entendeu Segura portuguesa Segura Se o clube Se o clube Se o clube Continuar nessa crescente Entendeu Então a gente Está vendo De 4 meses Daquele jogo Para esse jogo Mas agora Imagina Para esse jogo Daqui 5 anos Quando eu estiver assistindo Cara É assim É a tendência Mas você fala 5 anos Quando você estiver assistindo Você não acha Que daqui 5 anos Dá para você estar Dentro da equipe Não dá não Sério Aí nem eu quero Já cansou De tomar Cotovelada Da lã Não Daqui 5 anos Eu nem quero E eu tenho Eu penso Até gente Eu brinco Com a minha esposa Que é A questão de treinador Não Treinador E tal E aí eu brinco E ela Nossa Pelo amor de Deus Treinador Nem pensar Porque nós vamos continuar Essa vida louca De mudança De loucura Você está louco Entendeu Então eu quero curtir Minha esposa Eu quero curtir Minhas filhas Eu ia te perguntar Você tem quantas meninas Eu tenho Meninas super poderosas São 3 mulheres 3 Docinho Lindinho Caraca Então Eu tenho minha esposa E tenho minhas duas filhas Estou mandando Um super beijo Para elas Que é a Bruna Minha esposa Essa aqui está no seu olho Essa aqui você manda No olho delas Minha esposa A Bruna E minhas duas filhas Alice e Antonella Que são primordiais na minha vida Quem tem filho sabe Eu não sei o que seria de mim Sem elas não Então e são 3 3 Eu acho que falo que até 2 Porque a Antonella ainda não era nascida Mas que Que acreditaram em mim Sabe Me fizeram ser um homem melhor Me fizeram Sabe Então eu sou muito grato Depois que a gente tem filho As coisas mudam É bom né Cara é top demais Eu queria 3 Mas eu acho que A minha segunda Antonella Eu acho que ela veio Para falar Opa para a Fábio Na hora que eu vejo Ela umas 7 Vale por 2 Cara Você estava falando de não quero Por causa do treinador E eu vi uma piada É uma piada Um stand up E eu Eu sei total Que você fala assim Cara nem quero Porque tem o treinador Que é um cara do caralho Tipo assim O cara treina a dor Você não quer Estar com ele Nem eu digo Não deixa sacaneia geral Eu vou ler uma mensagem Da galera aqui Que tem muita gente Que com a gente Inclusive pede Pede pessoal Oi Robertinho Que tem muita gente mesmo Eu vou pedir rapidinho Porque quando eu falo isso O pessoal cai A audiência Entendeu Quando eu falo Cai Mas eu Cara se inscreva no canal Seja um membro Isso aí Isso aí Seja um irmão Quando você não enrola Sobe O problema é quando você Começa a enrolar demais Aí dá uma caída mesmo Beleza valeu Se inscrevam no nosso canal Curtam Compartilhem esse vídeo Pra chegar no maior número Possível de pessoas Cara Você fala muito melhor Que eu isso Ah então obrigado Eu vou falar Eu vou ver sinceridade Nos seus olhos Quando você fala Se inscrevam no canal Se inscrevam no nosso canal E se você gostou demais Cara Da gente trazer o Will aqui Tá aqui com a gente hoje Seja um membro Seja membro E nosso canal também Tem a opção aí De virar membro Você contribui aí De 5 reais Até 100 reais por mês Cara Se você quiser Quero ser o irmão É 5 brotheragens A gente é brother aqui Irmão É bem barato Tem vários planos aí Tipo 5 reais Isso é uma brotheragem Não é Olha aí Os planos de membro Também tem os benefícios aí Tem conteúdo exclusivo Pra vocês Me lembra de descer do meu carro Tá cheio de oportunidades Que a gente vai sortear Que a gente vai sortear Que a gente vai sortear pros membros É isso É isso É isso Achei de O cara que é mesmo Tipo assim Você vira Quero ser o irmão É tipo 5 brotheragens Se você quer ser o irmão É 50 Cara A gente dá boné pros caras Dá livro Dá camisa autografada Não Essa camisa aqui é minha Mano Não vou dar minha camisa não Não falei que é essa Grafite é o próximo Não falei que é essa Eu dou camisa autografada minha Eu pego uma camisa minha autografada Ah bom Robertinho no podcast Vocês mandam Eu dou pro cara Você sabe que o Diogão Diogão é um brother nosso O Diogo O cop Policial Ele é polícia militar Aqui na Guari Ele é motorista É O Diogão é foda O Diogão é policial 24 horas Eu falo pra ele Ele é bem foda mesmo E ele falou Mandou uma mensagem Que falou Cara Eu joguei muita bola Com o William Lá no estadual Ah não Agora ele vai falar Joga mais que o William Não Eu já não sei Ele falou Que jogou muita bola Com você lá no estadual Um abraço pro Diogo Meu cunhado também Falou que jogou muito Com você lá no estadual Também E esse fala É que jogou mais Tem certeza que é fala Quem que é O Ricardo O pessoal conhece É muito pelo pai dele O pai dele tinha Aquele espetinho Na esquina do Nião Quem que é Graf Ajuda eu aqui É O pai dele Tinha um espetinho Lá na esquina do Nião Ali Sabe Quem que é Eu não tenho epelido Não Eu não tenho epelido Depois eu vou te mostrar Só que eu tenho certeza Que ele fala Que é melhor que eu sei Ah não Isso aí tem um monte Não Ele fala Não mas ele tinha mesmo Muito Não mas o Ricardo Não Aí eles não quis pagar o preço Aí eu falei Ah esse é o preço Eu vou pagar E acabou Pagou pra ver Olha aqui ó A foto dele aqui ó O povo chama ele de Gil também Não jogava nada Se fosse Como você lembrava Deixa eu ler aqui Mensagem da galera Aqui também Que tem um punhado Aqui Vamos ver aqui no chat O Bruno Garcia Tá aqui com nós Falou Ele é brabo WR sagrado Guzim Pena Tá aqui com a gente também Pena é o do Do Alice É o do Alice Pois é Que sensação O Alice já te ajudou? Cara é Ele nunca pitou o jogo meu Ele foi quarto ar É Ele foi quarto ar Não conseguiu te ajudar Não conseguiu Eu tava doido Pra ele dar um pênalti pra nós Mas ele foi duas vezes Quarto ar E depois a gente se encontrou A gente se encontrou lá no Rio de Janeiro Teve um dia Ele tava Não sei pra onde ele tava indo E eu tava no Rio lá E a gente se encontrou Cara Você faz muita falta no jogo ou não? Ou não precisa? Cara Não porque tem aquela falta que eu entendo Cara tem que fazer né É melhor Eu Hoje não Mas você era mais agressivo É Eu era antigamente No começo da minha carreira sim Mas hoje não Acho que hoje eu Hoje Então Mas hoje o futebol ficou mais tático sabe Antigamente era mais duelo Sim Hoje em dia tem duelo Mas Hoje é mais tático Então A gente mudou A gente tem um futebol do 7x1 pra trás Do 7x1 pra frente Sério? Você acha que o Aps foi o 7x1 7x1 Exatamente Por que você acha que foi no 7x1 Mas a gente ainda não aprendeu ainda né A gente tem um futebol do 7x1 pra trás Que mostrou que era tático Que era não Que pra trás era do futebol que nós éramos O Brasil O país do futebol O da graça O da reverência O sem esquema tático Né Sem esquema tático Tinha esquema tático Tinha mas não era isso Beleza Mas o cara que era o O talento chegava lá e resolvia Acabou Aí você vem o 7x1 Aí você pega uma seleção que tem tática Tem físico E comprometimento E aqui E no Brasil não tinha isso Físico, tático e comprometimento Aí você vem Aí nós Abandonamos o O que nós tínhamos de melhor Pegamos tudo que eles Nos ensinaram No 7x1 Tático É físico, tático e comprometimento E deixamos o E abandonou o talento Que é o melhor Exatamente Caraca E aí agora a gente vem Vendo Nós estamos vendo Que a gente tem Hoje a gente tem físico Tem técnico Tem comprometimento Mas a gente tem que resgatar O que era nosso A cereja do bolo A magia no pé Exatamente A cereja do bolo É o que é nosso É o improviso Por que o cara contrata o brasileiro? Porque a gente improvisa É que nós somos A gente improvisa Se eu te falo uma frase aqui Você fala outra frase pra mim Se você chega Não é Se você chega na Europa Você fala uma frase O cara fica Não é porque O brasileiro Ele é diferente Nós somos diferentes A gente é do improviso E aí a gente perdeu isso Porque a gente achou Que o futebol Era como eles Vieram aqui E fizeram com a gente Não O futebol é como Nós Nós éramos Só que a gente Tinha que agregar Que nós éramos A tática física E o comprometimento Não abandonar O que nós éramos E fazer só o tático Físico E o comprometimento Ele até me lembrou Um filme muito foda Que é aquele Um dos brancos Não sabem enterrar Já viu isso aí? Não Eu nunca vi ninguém Ninguém explicar o 7x1 Desse jeito Igual você explicou Foi massa Foda mesmo Eu acho que é isso A gente tem um futebol Todo mundo fica buscando Alguma coisa Tipo Ah foi vendido Ah foi isso Ah foi aquilo Não Você explicou muito bem Eles se prepararam Para isso E nós não nos preparamos A gente foi só Com a nossa técnica E achando Que a gente ia resolver Por exemplo Eles não Eles vieram O mesmo time Você pega o 2002 Tem jogadores de 2002 Que eram os mesmos A base era a mesma Exatamente Então você vem Em 2002 2006 2006 2010 2014 Você vem de 10 12 anos A gente vai falar Da mesma seleção Então Eles foram Vindo E aí Físico Só que eles não tinham O que a gente tem Que é o improviso O que eu fico mais triste É isso Que eles não tem isso E a gente tem Só que a gente Falou Aí nós assustamos Com o 7x1 Falamos Não, agora é físico Técnico E comprometimento Só aí cadê o que Que nos levou A 5 estrelas É O improviso Perfeito E aí a gente deixou E agora a gente Tá vendo Que a gente tem que voltar Pra gente ser campeão Novamente Na Copa do Mundo Não adianta só A gente ter físico Técnico E comprometimento Não adianta Isso aí todo mundo tem Porque os caras da Europa Estão na frente Nossa nisso Tem um técnico seu Que você é grato pra caralho Assim que Te ensinou muita coisa Eu sei que é Pergunta complicada Aí você tem um técnico Mas Tem um que marcou A sua vida Ah cara Eu Eu tenho Assim Se for falar um Assim Eu vou falar o cara Que Que me resgatou Assim né Que me resgatou No fato de De me deu a mão A hora que eu mais precisei Que foi o Arão Alves Hoje ele até Ele é do Atlético De Atlético É Vou até Falar o nome É Rondônia O time que ele tá Ele trabalhou no Xandong Luneng Da China Ele trabalhou no Santos É um cara que Eu tava Pela minha Né Minha Algo Algumas coisas que eu fazia Fora extra campo Porque eu tava treinando Separado do profissional Do paulista E treinando Separado do sub-20 Do paulista Então eu só tava esperando Meu contrato acabar Né E esse cara Ele procurou saber Da minha história Entendeu E ele me deu a mão E aí ele fez uma pergunta Que mudou a minha vida Mudou a minha carreira Assim Né Você quer ser o Willian Problema Ou o Willian Solução Se você quiser ser o Willian Solução Eu vou te ajudar Agora se você fala Não Você quer ser o Willian Problema Beleza E aí eu falei Não Eu quero ser o Willian Solução E ele me ajudou E aí ele Nós fomos Até as quarta e finais Do sub-20 Né Aí depois a gente foi até É Fomos vice-campeão Da Copa Paulista Pelo Paulista E ele subiu o profissional O primeiro jogador Que ele subiu o profissional Novamente Foi eu Aí foi quando eu subi O profissional do Paulista Foi pro Fluminense Caralho Fantástico Esse é o cara É Então Eu acho que é o cara que Que modificou né Meu jeito de pensar assim E tudo mais Então eu sou muito grato a ele O cara Mas tem outros igual O Maurício Barbieri Que hoje é do Brangantino Fernando Diniz Alberto Valentim Né São caras que Né Desde o Agora que passou no No Primavera lá Foi o Ademir Que Que foi o primeiro cara Que Né Que me entregou uma faixa de capitão Né Pra Pra mim Pra mim ser líder De uma equipe Então Você vai passando Muitas fatas Eu não Falar um Se você falar um Eu falo o Arão Que foi o cara que Sim Sim Dá pra entender Exatamente Aí depois vem os que eu Que eu admiro Né E aí Vem o Agora o último O Ademir Que Hoje eu sou treinado Pelo Wilson também Cara Sensacional Né É Um homem Né Íntegro Olho no olho E tudo mais Mas a gente teve um antes Que foi o Ademir Que foi o primeiro cara Que me entregou a faixa de capitão Verdadeiramente Né Olha Você é capitão do time E tudo mais Então ele me mostrou algo Que Que às vezes Outras pessoas Não tinham me dado E eu sou grato a ele Por isso E ele ter me resgatado Novamente Porque eu fiquei O ano passado Eu fiquei sete meses Oito meses parado Entendeu E não é fácil Um treinador Pegar um jogador Oito meses parado E transformar No capitão da equipe Entendeu Então eu sou Muito grato a ele também Que é esse estágio E hoje é o melhor estágio Da minha vida Da minha carreira Que massa Mas vou te falar Esse cara Ele não é bobo não Ele não é não Sabe por que? Eu vou te falar assim É Lógico você tem que ser grato Mas depois Você é no melhor momento Né Depois no seu melhor momento Você tá E tem uns caras Que tem um feeling O cara que é profissa Mesmo ele sabe Fala não Vou pôr ali Que agora já tá maduro Tem experiência Né Tem o controle O capitão do time É o cara É o maestro Né Exatamente Põe os caras pilhados Que tem jogo Que você tem que pilhar O cara Porra vamos E tal E tem jogo Que você tem que acalmar Falar Pera aí Toca a bola Né É a voz dentro do campo Pois é Eu até ia perguntar É diferente ser capitão Do time Assim É foda É porque você acaba Se tornando um exemplo Né Na verdade O cara Você se torna o capitão Não é É Você se torna o capitão E hoje Eu vou falar que hoje Eu sou o segundo capitão E hoje Eu tô extremamente pronto Pra ser o primeiro Quando eu fui o primeiro Quando me colocaram Eu não tava Totalmente pronto Pra ser o primeiro Né Meio louco Né Se eu falar isso Pô Você tá totalmente pronto Mas agora Porque aí Eu sou o primeiro capitão O primeiro capitão Era o Rodrigo Arroz Né E ele foi Pro banco de reserva E aí A faixa veio pra mim Que foi o que o Ademir Pôs Só que o Rodrigo Arroz Voltou Como titular Então teoricamente A faixa volta pra ele E eu acho Que foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Porque Esse cara me ensinou Cada coisa assim Que Eu acho que foi o melhor Pessoa que eu conheci Que eu podia conhecer No momento que eu precisava Conhecer Entendeu Que máximo É Cara Deus na minha vida Assim cara Eu resumo minha carreira Numa palavra Assim Numa palavra Você fala Resuma sua carreira Resiliência Sabe Eu tive que Sempre Tirar a minha cabeça A minha cabeça Afundava E eu tinha Sabe assim Resiliência Sabe E aí É mais Tipo assim Aí O Esse O Rodrigo Arroz Me mostrando Mais uma vez Que eu posso ser melhor Do que eu sou Tipo Mas eu acho que Porra Tô legal Mas ele me mostra Que eu posso ser melhor Entende Pode crer Não Você pode ser melhor Entendeu Então Pra mim Tá sendo Cara Eu De verdade Assim Hoje De verdade Eu vivo O melhor Comendo Da minha carreira Com 33 anos Né Eu vou fazer Dia 1º Agora Já falo 33 Que eu vou fazer Dia 1º De abril Mas É O melhor Momento Da minha vida Cara Da minha carreira Né Eu tenho Paz interior Hoje Hoje Eu sei Que Que é o seguinte É Que hoje Eu jogo Futebol Porque eu amo Mesmo Entendeu Hoje eu vou treinar Porque eu amo Treinar Então E o Primavera Me deu isso Aí Você vê Aquela porta Que a gente Estava conversando Em casa Ali Que é o seguinte Você vê um Você vê um hotel Na Hotel André Valadão Eu não sei Qual a religião De vocês Mas eu acho que Religião Eu não prego Religião Eu prego Deus acima De todas as coisas A minha é essa Exatamente Então eu também Não prego Religião Eu prego Deus acima De todas as coisas E o André Valadão Até foi A mesma coisa Que o Grafite Assistimos Nós ontem A gente bateu Caramba A gente assistiu A mesma coisa E bateu A mesma coisa Porque você Põe no booking O hotel Cara Esse hotel Do sonho Aí você vai Clicando Caraca Olha o quarto Porra Olha isso Olha aquilo Tal do hotel Esse hotel Do sonho Vou Vou ir pra esse hotel Só chegou lá Nesse hotel A portinha Pra entrar É pequenininha Você fala Cara Não é esse hotel Tá errado Tá errado Não é esse hotel Só que cara Nas pequenas coisas Na hora que você Passa essa Porta Né Você vê O quão grandioso É aquela porta Entendeu E aí Deus te mostra Coisa que você nunca viveu Entendeu Então isso é É louco Da vida Assim Então na minha vida É isso cara Eu vejo assim Deus me levou No primavera Pra ele me mostrar O porquê Que eu saí de casa Com 12 anos Hoje eu sei Porquê que eu saí De casa com 12 anos Hoje eu tô arrepiado Eu vou falar Não mano Eu aqui Tô louco Hoje eu fui No primavera Pra saber Porquê que eu saí Com 12 anos De casa Hoje eu sei Hoje eu sei Porquê que você Não Porque eu tinha prazer Porque eu queria viver isso Porque eu sou feliz Fazendo isso Não é O clube que eu jogo Não é O estádio cheio Não é o estádio vazio Não é o dinheiro Que eu ganho Não é a facilidade Que eu tenho Não Com 12 anos Eu não tinha estádio cheio Não tinha estádio vazio Não tinha Não Com 12 anos Eu tinha um sonho E eu realizei esse sonho E aí Deus me leva Pro primavera Pra me mostrar Que eu realizei esse sonho Então isso pra mim Foi primordial E a única coisa Que eu precisava Deus Eu falava Cara Eu só quero uma sequência De jogo Sabe Eu quero encerrar minha carreira Tendo a melhor sequência Da minha vida E hoje eu tenho 15 jogos do campeonato Eu joguei 15 jogos Entendeu Então Cara Eu sou grato Entendeu Eu não tenho mais Eu vou pra igreja hoje Porque eu acho que é o seguinte A igreja é o seguinte Eu não prego religião Mas igreja é o seguinte Sim Se eu vou Se o meu pai vai na minha casa Se eu ficar 3 anos Sem ir na casa dele Ele vai falando Eu não vou mais na casa dele Pô O cara não vai na minha casa Se todo dia ele me chama Pra ir na casa dele Eu vou Por que eu não vou na casa dele Então igreja pra mim é isso Independente da que for O maior prazer da minha vida Foi hoje Eu de manhã Ir na igreja Ali na Santa Edivírus Que a minha mãe Entendeu? Que bom Você entende? Então Então tipo assim É a casa do pai É a casa do pai É a casa do meu pai Meu pai vai na minha casa Eu vou na casa dele É isso Eu vejo igreja O cimento O tijolo Como isso Mas agora Deus acima de todas as coisas Independente da religião Que o cara é Deus acima de todas as coisas Com certeza Cara É isso A minha vida hoje É sobre isso É É isso E eu não consigo ir na igreja Hoje E pedir Eu vou lá Só agradeço O que eu vou falar mais pro senhor? Nada Não tem o que eu falar Eu só tenho gratidão Só gratidão E a gente vai seguindo E vendo O que 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 são os próximos estágios Que Deus vai Vai nos dar Meu caramba É isso aí Pai e a mãe estão orgulhosos Ó a mãe A mãe está chambão Fez o moral com a mãe É difícil demais jogar com o craque Vé É Chuta essa bola Robertinho Esperando a bola Assim ó Vou falar o que O cara está lá Completo Você conhece o Pedro Gabriel Bispo Da Silva Maximiliano Está aqui Falou A tuba está assistindo Parabéns meu zagueiro Pela classificação Bora subir Vamos subir Bora lá Isso aí Vai dar certo Claudiu Parabéns Bruninho está aqui também Letícia Naves de Oliveira Me falaram que eu seria chamado Para essa resenha Estou só observando Desculpa Sorry Só observando O William é mais um Orgulho de Araguari Essa é fenomenal A Letícia Pô Essa doida Ela é fenomenal Ela A Mônica O Rodrigo Naves também São três pessoas Extraordinárias E eles estão Dando um boom Na carreira da Mônica Fantástica Eu sou fanzassa da Mônica Também Canta muito Canta muito Muito Vigia de celular Rolê 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 Ritz É o Rodrigão Rolê Ritz Gustavo Borges Show irmãozinho O mundo é pequeno Para você Caramba Marcos Vinícius de Oliveira Meu papusco Cara de ouro Merece todo o sucesso Do mundo Robson Júnior Melhor do mundo Tom Laine Deus é sinistro Papusco Caramba Trouxe sinistro Papusco O que é papusco Então cara Eu Lembra aquela novela lá Música lá E aí eu comecei A chamar De papusco Teve um vale a pena Ver de novo E aí passou Transmitiu E aí uma música E aí eu comecei A chamar todo mundo De papusco E aí agora Hoje eu chamo Papusco Eles me chamam De papusco E pegou Você conhece um cara Falando que você é do futebol Tem várias referências Do futebol Mas tem uma Que é foda Que é o punhol 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 da ilha Como é que é isso Isso aí é foda Foi Isso aí foi um momento Fantástico Tipo assim É um momento Fantástico Da minha carreira Eu acho que Um dos mais Se eu fosse escrever Um livro Ia estar Eu venho Para dois jogos No esporte Eu tinha Grêmio e Atlético Mineiro Para ir Eu estava Na América Mineiro Eu tinha Grêmio e Atlético Mineiro Para ir Estava esperando Para ver se Eu ia ou não O treinador Do esporte Me chamou Lá em Campinas Para me conversar Com ele Que é o Mazola Júnior Hoje ele é treinador Do Ituano Sim E lá Eu conversei com ele Durante três horas E ele me convenceu De ir para o esporte E eu fui para o esporte Eu falei Não Estou dando a palavra Eu vou para o esporte Ele falou Posso anunciar Pode Estou dando a palavra Eu vou Grêmio e Atlético Pô Gigante Exatamente Mas o esporte Estava vibrante É algo surreal A torcida É muito top E o Nordeste Não sei o que o Nordeste Tem com o futebol Que o Nordeste É diferente E aí Eu fui para o esporte E tive a grata surpresa Nos dois primeiros jogos Eu vou fazer um gol em cada E aí eles iam me levar Para 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 Entrevista Durante a semana Só que era clássico E aí eles falam Não Opa O craque Não, não vamos levar ele Para entrevista Porque é Porque é clássico e tal Deixa acabar Quando acabar o clássico Se for vitória A gente põe ele Mas agora ainda não Beleza E não fui para entrevista Fui para o clássico Dei duas assistências E um gol no clássico Não, eu arrebentei Foi um dos melhores jogos Da minha vida Aí eu desço Está 3x0 para nós Eu desço Para o vestiário Eu desço para o vestiário A gente conversar Para a saída do segundo tempo Sobe todo mundo E eu venho Meio que por último assim Quando eu subo A torcida do esporte inteira Gritando Puiol da ilha Caralho Foi a maior sensação Da minha vida O Puiol é um dos caras Mais respeitados No futebol mundial Exatamente No mundo Ninguém fala O Puiol Cava assim Ele é o cara Ele é maior Que o Sean Ronaldo Eu falo Em termos de jogadores Eu falo Ele como personagem Mano, você deu Atrimido nessa hora Cara, está doido E eu falei Que isso Onde eu estou Que ensurdecedor O barulho da galera Eu falei Deus realiza sonho Realmente Olha isso Tocado É Tipo O estádio lotado E todo mundo Gritando Aí tem até Ali em casa Tem a foto E o fotógrafo Foi muito top Porque ele pegou A foto Com a torcida atrás E ele fez Um quadro Para mim E escreveu Puiol da ilha No quadro E no outro dia Ele foi me levar Ao quadro Esse é o quadro E está lá O quadro Em casa Na casa Dos meus pais Então Cara Foi um momento Sabe Extraordinário Na minha carreira Você acha Que às vezes Isso poderia agregar Na carreira Do profissional Eu vejo muito Youtuber O cara Está com Equipe de fotógrafo Em volta Está com Cara de copyright Em volta Tudo que o cara Fala Ele vai lá Redige de uma forma Posta Tira foto Dos melhores momentos Porque Querendo ou não O jogador Ele é um produto Também E às vezes O cara Só pensa em jogar 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 Mas ele tem que Vender esse produto Para o pessoal Querer consumir Valorizar mais Tudo isso Virar uma marca Você acha que Falta isso No futebol Você falou isso Eu acho que Talvez por exemplo Na hora que você falou Eu falei Por que o William Não contrata um cara Ficar de fotógrafo Em volta dele Tirando as fotos Dos melhores momentos Não é uma coisa Cara De se ter E faz total Diferença No resultado É bom até Além É bom para os dois É bom até Para o fotógrafo Claro Mas hoje em dia Tem os assessores De imprensa Que fazem A assessoria De imprensa Para o cara Só Entendeu Aí ele faz Para o cara Só que Por exemplo Ele tem que pegar A imagem Do que o clube Passa Entendeu Então tipo O clube Que vai dar Essa imagem Entendi E o cara Não vai ter Essa imagem Tem toda uma Autorização Do clube Também Para rolar E é por conta De tudo Por conta De patrocínio Por conta De todas De quem paga As contas Exatamente De quem paga As contas Mas hoje em dia Está crescendo muito A questão Do assessor De imprensa Pessoal Cada um Ter o seu Não ser Dependente Do Teoricamente Do clube Mesmo Como o personal Hoje Hoje cada jogador Tem seu 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 Personal É Eu até Mando um abraço Aqui para o Rodolfo Que é um Lá de Jundiaí Que é um cara Que me ajudou Extremamente Foi um cara Que E hoje Eu tendo Essa sequência Foi primordial Para mim Mas eu Eu demorei Enxergar A tarde Que eu precisava Desse cara Sim Eu demorei Enxergar Que eu precisava Desse cara E se eu E o meu amigo Lá atrás Nós enxergarmos Nós íamos chegar Na frente de todo mundo Mas a gente não enxergou Mas eu não tinha Maturidade Nem ele E a gente deixou Passar a oportunidade Tanto para mim Tanto para ele Mas isso é maturidade Não tem jeito O Luan Miguel Está aqui também Referência máxima Parabéns pela pessoa E pelo profissional Guilherme Boreste Está aqui Grande referência Para nós Excelente pessoa Profissional Total admiração Luan Miguel Está aqui Pablo Gidson Fenônimo Arigato O Biro O Biro Está aqui também Gigante Diogo Cândido Tiburcio Sou fã Referência Cara espetacular Já mandou um abraço Para o Rodriguinho Sikre Ele não é tão bom de bola Mas ele mandou Vamos falar dele também Sikre Rocha Sikre Rocha Pode falar Sikre Rocha Sikre Rocha Diogo Cândido Tiburcio Sou fã José Rezende Fã demais Zé Luca Goiassi Está aqui com a gente Essa é um abraço especial Bom domingo Estou chegando Pablo Gidson Futebol Não é para qualquer um Tem que ser foda Para viver Sobreviver nesse mundo William Rocha É bravo demais Isso aí Os grandes amigos meus Do futebol E o Pablo Hoje está até comigo No Primavera Lá Um volante Lá hoje Está cheio de galera nova Aqui Isso aí legal Esse é o poder do futebol O Guina Júnior Está aqui O bravo tem nome O Guina jogou muito Eu até Dei oportunidades Nunca mais vi o Guina Mas jogava muito É É bom O zagueiro até hoje Está ainda na ativa No amador Ele joga Mas Dei até Construído As oportunidades Para ele Mas acabou Que o destino Não é tão fácil É Mas ele é Pô E como pessoa também Mora no meu coração Sim Mandaram aqui também Tia Nilza Tia Nilza Abraba Essa é a Nilza Ah tia Tia É filha Você é filho Que eu falo Que foi uma mãe Para mim No momento Que a minha mãe Não estava Isso aí Eu sou Sou grato Eternamente Cara Existe Que aí É Que viveu comigo Cara Pô Pelo amor de Deus Essa aí Aguentou Lá no Paulista Eles falavam Que Que eu era laranja podre E ela falava Não Dessa laranja podre Eu vou fazer um Eu vou fazer um Gostoso Esse cara Aí Graças a Deus Acreditou Em mim Ela Quem mandou Quem falou dela Que foi o Robson Robson Júnior É Ivonete Luciana da Silva Tá aqui Um abraço Pra Ivonete Pablos Gilson A galera do Primavera É privilegiado Por ter você No elenco Isso aí Certeza Só o cara Que já é Eu vi que tem uma galera Pelo Facebook Aqui também Lembrando que a gente Passa tanto no Face Quanto no Youtube Quanto no Na Nimo E na Twitch Ao mesmo tempo Exato E o Bruno Aguilar Tá aqui também Depois do Spotify Bruno Aguilar Tá aqui Boa noite Meu grande Grande goleiro Bruno Conhece o Bruno Esse cara Esse cara é um fenômeno Ele me liga toda semana Sério Cara toda semana Bruno é o craque Toda semana É uma ligação Que eu recebo Com muito prazer Sabe Assim Eu fiz questão Outro dia De trazer uma chuteira Pra ele Sabe Sério Rapaz Você é bom Eu No cara Bruno Não E eu Na hora que ele me liga Assim É uma ligação Fenomenal Um grande abraço Pra ele Porque Me liga E a gente Conversa Sobre tudo Assim É muito Ó Galera Tá pedindo Você falar Do sua passagem Aqui no Japão Também Foi uma passagem Marcante Na minha vida Né cara É Eu cheguei Eu acho que foi Eu cheguei no ápice Assim Né Como Como atleta Né Eu Eu pude sentir O que realmente É um atleta De alto nível Assim Lá no Japão Porque É extremamente Sergente Né cara O padrão Do Japão É Cara É fenomenal Desde a minha ida Que eles foram assistir Outro jogador E me levaram A minha apresentação Lá Que tinha Cinco mil Cinco mil É Patrocinadores É Sponsors Né Que falam Os patrocinadores E os melhores Né Sócios Torcedores Tinha cinco mil Pessoas no hotel Eles me colocaram Dentro de um carro Tudo Caraca Aí me levaram Para a cozinha Desse Desse hotel E eu fui Para a cozinha Desse hotel Ninguém sabia Que eu estava lá E aí Apresentaram Todo o elenco E aí no final Falou E agora a gente Tem uma surpresa Vindo do Brasil E tal Aí de repente Aparecem meus lances No telão E eu entro Cara Tipo assim Caralho Hollywood ano Topíssimo Juro pra você É É É o que é só O negócio é que é só Não E aí eu entro E o tradutor Tinha me ensinado A falar Muito prazer O Ilha Rocha E eu falo Quando eu falo Em japonês Todo mundo Sabe Porque a cultura Ela é muito Importante Pra isso E aí na primeira Janta Eu já comendo De hachi Sabe assim Pô Muito top A minha passagem Lá foi Aí eu tenho Doze jogos Seis gols Sabe Tô rebentando Nossa Você destruiu Mesmo Não Rebentei Rebentei lá Foi o ápice Assim da minha carreira Em todos os sentidos Sabe Só que aí chegou E eu tive uma lesão No joelho Que eu tive que voltar Eu tive uma lesão No joelho E eu já tinha Duas lesões Então essa era Terceira E aí Juntam Uma série De coisas Tanto Tanto O nosso pensamento De fazer o tratamento Aqui Quanto O nosso pensamento De Não A gente vai ter Mais seis meses Entendeu E O japonês É imediato E aí Eu não tive Os outros seis meses Depois que eu me Recuperei da lesão Que é o Que eu Eu fico mais triste Até hoje De eu não ter tido Mas o momento Que eu vivi lá Da minha esposa E aí eles encerram O contrato Tipo Não rolou E aí Eu Quando deu dezembro Eles queriam Que eu apresentasse Em fevereiro Para treinar Só que eu ia ficar bom Só em abril Só que eles iam perder A vaga de estrangeiro Entendeu E aí Eles mandam Uma carta Para o clube Que eu pertenci Aqui no Brasil Esse clube Assina essa carta Me dando Que estava Me recebendo aqui Entendeu Então eu acho Que foi uma sucessão Sucessões de erros Eu tinha que ter operado Aqui e ter ido Tratar no Japão Não interessa Quanto tempo Que eu ia ter que tratar lá Tinha que ter ido Você chegou a levar Sua esposa E seu filho Para lá A minha filha Por exemplo Você fala para ela Olha a lua Olha para a lua E faz um pedido É morar no Japão Sério Cara Ele é apaixonado A gente viveu o melhor momento Da nossa vida Lá Assim Qualidade de vida Termo profissional Hoje Igual eu falei Hoje eu Hoje eu sei o significado Por que eu saí de casa Com 12 anos Hoje No primavera Porque eu tenho o prazer Mesmo de jogar futebol E eu amo jogar futebol Hoje eu sei o significado Mas o melhor O êxtase da minha carreira Eu tive no Japão O êxtase Para chegar O êxtase Sabe Foi no Japão Em todos os termos Assim Sabe Família Minha filha Era apaixonada na escola Que ela ia Que legal É E lá Você põe Eu colocava minha filha Na van Pô A van pegava Levava na escola Com música Você estava tranquilo Você sabia que Estava tendo Um melhor ali Para ela Exatamente No primeiro dia Primeiro dia Eu e minha esposa Fomos no carro Seguindo a van Para ver o que a van fazia Quando nós chegamos Na escola Todo mundo assustado O que aconteceu E a gente Tendo que explicar Para eles Que no Brasil A gente não tem Esse costume E tudo mais Para ser nova Aí eles Não Aqui você pode Ficar tranquilo Pô A professora Quando foi embora Ela falou Eu não sei o que vai ser A sala sem a Alice Caraca Porque ela beija Porque o japonês Ele é O O O cumprimento dele Não é abraço E a minha filha Não tem aquele calor Isso que eu ia falar Ela levou um calor Diferente Exatamente Ela abraçava Beijava E sabe Cantava na sala E aquele negócio Ela deu vida Total lá Que loucura Então por isso Que ela é apaixonada Por lá E eu E eu fico Mais triste De poder levá-la Para lá Mas não depende Só de mim Eu tive oportunidade De voltar Acabou não acontecendo Mas é os planos De Deus Nunca diga nunca Exatamente É os planos Que ele deu Que ele deu no ídolo Do Mengão Léo Moura Na Ilha do Retiro Boa Boa Jonathan Fittipaldi Boa Léo Moura Sanguebão Boa Jonathan Pacia também Eu É O jogo Esporte E Flamengo Até foi Uma expulsão Mais Não É Toque de expulsão Não é legal Mas foi muito legal Pelo lance Porque eu Eu dou o lance E eu já saio Para o Para o Para o vestiário Eu nem olho Para o juiz Eu já sabia Ele era o último Homem Ele era o último Homem Se eu roubasse a bola Eu ia dentro do gol Só que Léo Moura era muito rápido Rápido Ele foi craque E aí Na hora que eu chego Pé dele Ele só dá um E eu De carrinho O juiz Já vem com a mão Assim E eu já vou Virando Para ir Para o vestiário Era 44 Entendi Não tinha jeito Nem eu Podia nem falar Para ele Pô Você está de brincadeira Ele tinha que expulsar Foi uma pegada Grande Aí ficou isso Aí Depois eu Cumpri suspensão Depois voltei a jogar Mas aí todo mundo Fala desse carrinho Porque foi muito criminoso Mas eu vi o gol Eu falei Pô Eu vou roubar essa bola Vou dentro do gol Mas No meio desse carrinho Tinha um Léo Moura Para estragar seus planos Ali foi rápido demais Um dos maiores craques Que eu vi no Flamengo Eu nunca Eu nunca acreditei Mas eu já vi gente Falar que O jogador de futebol Ele está ciente De tudo que ele está fazendo No campo Isso é verdade mesmo Tipo Não Vou chegar para arregaçar É porque o cara O cara sabe Que ele vai chegar Para arregaçar Sabe Sabe Não Tudo é Porque Você faz no treino Então Lógico que O treino Não é igual O jogo Mas os movimentos São parecidos Então Você já deu um carrinho No treino Você vai dar esse carrinho Você sabe Que esse carrinho No treino Pegou Imagina onde o jogo Vai pegar também Vai pegar mais Mais forte É que você lá Você explode total Então São São Exercícios Repetitivos Então Você faz É isso mesmo Com certeza Caramba E é E o jogo Você não doza Tem contato Não doza É igual os caras Pô Você joga agora Não é para você ir Você não é para você jogar Eu falei Eu vou Não Você não vai Vou Não Mas se isso Não Eu vou Eu estou falando para vocês Que eu vou Porque eu sei do risco Entendeu E pronto Aí Cabeceia e bola E treino Acabou Depois que você está ali dentro Acabou Você Você está machucado E aí você fala Não Eu vou para o jogo Acabou Você não está mais machucado A adrenalina Ela tem o poder De curar o atleta Exatamente Aí você vai para cima Você vai para cima É algo Maluco assim Sabe Willian Cara Nossa Que foda Hoje Que Mano Salão Uns trens Surreal Isso é mesmo Uns trens Foda Você vai ficar Até que dia Eu fico até amanhã Três horas Amanhã Dá para te fazer outro Vamos fazer Fazer uma rachinha Fazer uma rachinha Mano Isso é foda Eu fico até com dó De atleta Porque a galera Não entende Você joga profício E joga direto 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 Aí você deve chegar Aqui na Guari Para passear Ver sua galera Sua família Certeza que seu telefone Deve tocar toda hora Vamos fazer uma rachinha Não Mas eles não chamam mais não Eles sabem que eu não vou Mas já acabou Não tem jeito Mano Tem jeito Aí eles inventaram Agora o futebol Tem que jogar futebol E tal E você joga essa parada Joga né cara Pula para caralho Você sabe o que eu não jogo Porque 20 anos da minha vida Eles me ensinaram que eu tinha que pegar a bola E dominar para baixo Você entendeu Aí agora no futebol Eles querem que eu jogue para cima Esquece Foi 20 anos Então vai demorar 20 anos Para me jogar futebol Com qualidade Fazer o certo O que estou prendendo o certo Eles querem estragar O negócio O Willer Mas você é minha cara Eu quero agradecer muito De tudo que eu falei Você está apoiando a gente Desde o começo A disponibilidade que você teve A gente combinou essa data Já tem algumas semanas E você falou assim Cara Deixa só Essa classificação sair E tal E aí eu já colo E cocei já E vem mesmo Eu quero te falar outra coisa O Robertinho vai reforçar A gente dá sorte Para a nossa galera Né Robertinho Cara Acredita nisso Acredita nisso Não é por acaso O Ali saiu daqui E de repente O cara virou O presidente Dos árbitros Do CBF Não Então Negrete Negrete Teve lá Negrete saiu daqui Você conhece Deve homenagem Que ele não foi Foi homenageado Pela tocha Olimpica Que foi um erro Realmente Eu tinha que ter carregado a tocha Foi a representatividade do esporte Tinha que ter sido sim Mas foi reconhecido E a gente faz E aí eu vou entrar Falando para você Cara Assim A gente faz uma história De dedicação Desde os 12 anos 10 anos de idade Ninguém sabe o quanto É difícil essa carreira E isso tem que ser reconhecido Porque eu sei que não foi fácil O quanto você sofreu E ninguém entende São escolhas E cada escolha que você faz É abdicar de uma outra coisa Então Ver só o lado da escolha Não vê o quanto Você tem que abdicar Na sua escolha Para seguir Cara Todo mundo quer ser seu irmão E hoje eu entendi o porquê Você é um cara de Deus Do caralho Um cara que dedicou Sua vida inteira Para viver um sonho Viveu Entendeu o porquê do sonho Não é todo mundo Que tem isso na vida não Entendeu o sonho Mas você teve E não foi Cara É por Deus mesmo Obrigado você estar com a gente Eu me emocionei várias vezes Sua mãe e seu irmão Pô é 14 para sempre Para mim também Obrigado você estar aqui De coração Que isso Eu que agradeço vocês De verdade Até Até fico Igual eu falei Para o Rodrigo Lisonjeado mesmo Porque Algo Algo diferente Que a gente viveu hoje Eu tinha certeza Que esse encontro Aqui não ia ser por acaso Quando vocês me convidaram Eu já sabia que Pô eu tenho que ir lá E foi top demais Eu agradeço mesmo Espero que Deus possa Possa colocar A mão Aqui no projeto de vocês Que vocês Possam Possam romper barreiras E o que depender de mim Eu estou com vocês Para o que der E a gente vai E a gente vai Vai encontrar novamente Para eu ter certeza Toda hora Tamo junto Eu adoro boleto Galera Quem não se inscreveu E se inscreve aí Por favor Compartilha Robertinho Vamos falar dos nossos parceiros Aproveitar A presença desse ilustre Aqui Você já não Está fodido Verdade Verdade É rapidão Já falou do Primavera Falou do colégio Manda um abraço Para a galera Da Futuristic Games Lembrar quem está aqui Visita o nosso site Lá www.turisticgames.com.br A gente entrega Em todo o Brasil Até em Indaiatuba Inclusive Um recado Para a galera De Indaiatuba Quem comprar Lá no nosso site VFU Eu acho que recebe No mesmo dia No mesmo dia Drogaria Futuristic Pessoal de Araguari Vai lá no Drogaria Futuristic Os melhores preços Da nossa região Está lá no Drogaria Futuristic Se você não quiser ir Siga pelas redes sociais Se você entrar lá No aplicativo Tem horário de atendimento Telefone Dicas diárias É isso aí Todo mundo precisa de remédio Lá a gente Está pegando Todos os orçamentos É isso aí Bate remédio É uma coisa que é diferente Falando de remédio Mais do que um profissional A gente tem um amigo Vai te orientar Vai te instruir Pô Né Uberlândia Refrescos 46 6 anos É na distribuição São franquia Na nossa região Triângulo Mineiro Alto Pananaíba Noroeste Minas Distribuição de cerveja Suco Chá Energético São franquia da Coca-Cola Nada mais São os melhores produtos É isso aí Família Badião aí Robertinho Manda ver mano Pô A melhor rede supermercado Da nossa região Em Araguari Duas Dordes Do Mano Centro No Morim Mas quem conhece esse nome Sabe que são várias empresas Administradas por essa família E que tem toda a credibilidade Não é por acaso não Se é Badião Pode acreditar Que é o melhor É isso aí Nobe.com Inove seu visual Vai lá Inove seu visual Seja um cara mais bonito Se você quiser dar um papo amanhã Seja um lado Depilar a sobrancelha Se quiser vai lá de manhã Fala com Alex Depilar a sobrancelha Deixa eu te falar Tem jeito de melhorar Tem jeito de melhorar É perfeição Você não conhece o Alex É perfeição Você não conhece o Alex Vai lá que depila a sua perna Fazer um tratamento na sobrancelha Barboterapia É uma coisa diferente É pra boleia Do lado do poço do NASA Tem o parceiro internacional Esse aí Vou te falar Tá provado o copinho da termolar Conservou bem Que bom né Parceiro internacional A água ficou geladinha Aqui nós temos de referência Em produtos térmicos No Brasil E lá fora também Termolar tudo que é bom Dura mais É isso aí Se você não tiver lugar pra ficar Fique nas empresas do Big Executivo Mandar um abraço pro pessoal do Tiquental também Do Tiquental Poxa Que rango fantástico A galera do Big Hotel também Passou aí Pessoal da Fitlight Todos os nossos parceiros aí Obrigado por acreditar nesse projeto Valeu gente William Obrigado Valeu Tamo junto Valeu Obrigado Obrigado Fui Cara foi bom Tchau 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 Tchau